Na aula de hoje, vamos falar sobre formas funcionais e variáveis qualitativas. Como que a gente engloba, considera variáveis qualitativas nos nossos modelos. Então, nossa fonte de informação aqui para essa aula é o livro de introdução à econometria do Woodridge. Uma referência aí quando a gente fala de regressão, painel e séries temporais. Bom, vamos começar com um exemplo bem simples que a gente já viu na aula passada. Eu quero justificar o salário em milhares de dólares dos CEOs norte-americanos em 1990 pelo ROE. O ROE em pontos percentuais, está em percentual. Então, rodo uma regressão para ver qual que é a relação que o ROE tem com o salário dos executivos. Então, vamos para o Excel para ficar bem claro esse nosso exemplo aí. Então, estou aqui com o meu Excel aberto. Tem o salário anual. Note que o salário anual está em milhares de dólares dos CEOs em um determinado ano. A gente tem o ROE, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre capital próprio, nos últimos três anos. Daqui está em percentual. Então, esse 14,1, que está pequenininho aí para vocês, mas vocês têm o Excel, esse 14,1 quer dizer 14,1%, ou 0,141 em decimal. Beleza? Eu quero cruzar essas duas variáveis aí. Então, vou rodar uma regressão simples para a gente. Inserir dados, análise de dados, regressão. Eu vou colocar minha variável Y, vai ser meu salário anual, um milhares de dólares. E minha variável X vai ser o ROE em percentual. E vou colocar aqui, nessa planilhinha mesmo, vou colocar o resultado aqui embaixo. Vamos ver o que vai dar. Aqui o que deu. Vamos ver os coeficientes. Vamos analisar os coeficientes. Então, aqui a gente tem a análise de resíduo. Não vou olhar para ela agora. Deixa eu apagar aqui. Análise residual. Então, aqui, olha só a nossa regressão. Então, aqui a gente tem nossos coeficientes. É isso que a gente vai dar uma olhada, vai analisar. Ah, então, olha só o salário do cara em dólares anuais. Vai ser igual o intercepto, que é 963,19, mais 18,501 ROE. Como que a gente interpreta a constante, hein? Qual que é a interpretação da constante? Não faz sentido, né, professor? Porque está dizendo que se o ROE for zero, o salário vai ser 963. Por que que não faz sentido? Ah, faz sentido. Mas, assim, faz sentido. Faz sentido. A empresa tem que pagar o salário de 963, independente. Aqui, faz sentido a interpretação do coeficiente. Se o ROE for zero e não gerar retorno, o salário dele vai ser 963 dólares por ano, baixinho. Tá? Acho que é o salário anual. Deixa eu confirmar aqui no enunciado. Esse é o salário anual dos CEOs. Salário anual está em milhares de dólares. Então, aqui está em milhares. Então, perdão. Esse é o salário anual em milhares de dólares. Perdão. Então, não é tão baixinho assim, né, professor? É o salário em milhares de dólares. Não, não é tão baixo. É alto. Do CEOs. É isso mesmo. O que eu vejo aqui. Salário anual em milhares de dólares. É isso aí. Mas faz sentido a interpretação. E como que a gente interpreta esse coeficiente aqui, a inclinação? Que um aumento de um ponto percentual no ROE vai impactar em 18,501 salário. Um ponto percentual de incremento no ROE, se o ROE passar de, por exemplo, 14% para 15%, um ponto percentual de variação, está associado com uma variação de 18,501 mil, porque o salário está em mil, no salário. O salário vai aumentar 18,501 mil dólares. Agora, o que eu vou fazer? Eu não quero salário em milhares de dólares. Eu quero saber o salário. Então, vou multiplicar a minha variável salário em milhares por mil. Eu vou multiplicar isso daqui por mil para ver o salário. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou transformar essa minha variável. Salário anual que está em milhares, eu vou deixar só em dólares. Quero saber o salário em dólares. Salário anual em dólares. O que eu vou fazer? Multiplicar isso daqui por mil. Pronto, multipliquei. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma regressão cruzando o ROE com o salário anual em dólares. Não em milhares de dólares. Concorda que a interpretação não deve mudar? Concordo. Como que vai ser a nova regressão para a interpretação não mudar? Qual que seria a nova constante para a interpretação não mudar? Qual o salário? A constante é qual seria o salário se o ROE fosse zero? Qual seria o salário se o ROE fosse zero? 0,00963. Você está falando que o salário vai ser isso? A constante? Então, se o ROE for zero, o salário vai ser 0,96319 centavos? Centos? Ah, não. Perdão. Estou confundindo com a outra. Seria 963... Uhum. 1.193. 963.193, né? 191,33. Para manter a interpretação, tá? Se o ROE é zero, o salário é 963.019. Se o ROE for igual a zero, aqui a gente vai ter também uma constante, já vamos falar sobre ela. Se o ROE for igual a zero, deixa eu deixar o ROE um pouquinho mais provado aqui. Se o ROE for igual a zero, opa. Se o ROE for igual a zero, o salário vai ser 963.191,33. Pronto. Manteve a interpretação. Então, aqui também você vai multiplicar por mil. E a constante? Qual seria a nova constante? Qual seria o incremento de salário? 0,18. 0,18? Como que você interpreta isso? 0,0, professor. 0,018. Você dividiu por mil. Sim. Por quê? Porque daí vai... A variação vai... Vamos interpretar aqui, ó. Vou interpretar aqui. Esse você interpretou bem. Qual que é a interpretação dessa constante, dessa inclinação? Para cada um, o percentual de incremento no ROE, o que acontece com o salário? Aumenta quanto? 18,501. O quê? Qual que é a escala do salário? Mil. Mil. A interpretação tem que ser a mesma. Porque a natureza da relação é a mesma. Para manter a mesma interpretação, o que vai acontecer aqui? Um ponto percentual de ROE tem que estar associado com qual incremento do salário? 18,501. 18,501? 18,501. Mais, professor? 501,19. Ah, faz sentido agora. Faz sentido, tá. A interpretação tem que ser a mesma. Um ponto percentual adicional no ROE vai causar 18,501. E vai causar 18,501. E vai causar 18,501. E vai causar 18,501. E vai causar 18,501. Nossa, professor, não acredito. Vamos ver. Vamos rodar aí, ó. Regressão. Agora eu vou mudar minha variável Y. Eu quero não salário em milhares, quero salário em mil. E vou colocar, saída de dados, colocar aqui embaixo dos meus desenhinhos. Vamos ver o que vai dar. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Overlap. Ah, tem que mudar o X aqui. Selecionei errado. Aí, ó. Multipliquei as coisas por mil. Então, salário vai ser igual a 963,191,33. Mais 18,501,19 ROE. Beleza? Mudar a escala, pessoal. Não vai mudar a interpretação. É a mesma interpretação. Só vai mudar os coeficientes aí. Quando eu multiplico a variável dependente por uma determinada constante, as variáveis, os coeficientes vão ser multiplicados pela mesma constante para eu manter a interpretação. Olha só no PowerPoint a conclusão. Voltando aqui na nossa interpretação, aqui no PowerPoint, para ficar bem claro para todo mundo. Se eu estou multiplicando a minha variável dependente por um determinado valor, ou dividindo por um determinado valor, no caso aqui eu multipliquei o salário por mil, para tirar ele de milhares de dólares, para trazer ele para dólares, o que vai acontecer com os meus coeficientes para manter a interpretação? Eu também vou multiplicá-los por mil. Está aqui, olha. Se eu multipliquei a minha variável dependente por uma constante, ou dividi por uma constante, eu vou multiplicar e dividir esses meus coeficientes pela mesma constante para manter a minha interpretação. A natureza da relação é a mesma sempre, não vai mudar. Alguém levantou a mão aí? Fui eu, professor. Opa! Eu queria saber se, ao fazer essa multiplicação, isso ajuda a identificar a relevância econômica das variáveis. Não, é uma questão estética. A relevância econômica tem que ver, tem que analisar, ver se faz sentido aquela relação. Será que é um incremento muito alto para um impacto muito baixo? Às vezes, a gente multiplica as variáveis por mil, por dez mil, por um milhão, por cem, para facilitar a nossa interpretação e para uma questão estética. A gente vai ver daqui dois slides, é muito ruim você ver um coeficiente 0,001, ou um trilhão, bababá, bababá, de coeficiente. Então, você pode reescalonar as variáveis para deixar esteticamente mais bonito e para facilitar a interpretação. Mas a natureza da relação não muda. A significância econômica não vai mudar. A significância econômica vem com o seu bom senso. Será que esse é um incremento relevante na minha variável? Um incremento marginal relevante na minha variável? Tem que fazer essa perguntinha. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos rodar outra variável. Aqui é uma regressãozinha que a gente vai ver o peso dos recém-nascidos em onças. Então, o peso de uma amostra de recém-nascidos em onças é igual a uma constante, 1,6974, menos 0,4634, a quantidade de cigarros que a mãe fumou durante a gravidez, em média, mais 0,0927, renda familiar. Então, pesonas é o peso dos recém-nascidos em onças. Cigarros é o número médio de cigarros que a mãe fumou por dia durante a gravidez. Então, tem uma relação negativa com o peso do recém-nascido, a quantidade de cigarros que é fumado. E a renda familiar tem uma relação positiva com o peso dos recém-nascidos aí. A renda familiar anual em milhares de dólares. Agora, e se eu quisesse saber o peso dos recém-nascidos em libras, não em onças? O que eu ia fazer? Ia pegar esse cara e dividir por 16. O que ia acontecer? Eu ia dividir esses coeficientes por 16 para manter a minha interpretação. Está aqui. Então, se eu dividir a minha variável dependente, por uma constante, eu vou dividir os meus coeficientes por uma constante para manter a interpretação. Para manter a natureza da interpretação. Está claro? Molezinha. Então, se eu reescalonar a variável dependente, na mesma proporção, eu reescalono também os meus coeficientes. Então, vamos rapidinho dar uma olhadinha no Excel para ver como é que fica isso lá. Então, estamos aqui com o nosso Excel. Vamos rodar a nossa regressão. Para ficar mais fácil para rodar a minha regressão, só vou deixar as variáveis cigarro e renda familiar uma ao lado da outra. Então, vem aqui em dados, análise de dados, regressão. Eu vou pegar minha variável Y aqui, peso dos recém-nascidos, e minhas variáveis independentes, minhas variáveis X, cigarros e renda familiar. Colocar o output, vou colocar aqui embaixo mesmo. E vamos ver os resultados. Pronto. Temos os resultados. Então, olha lá, bonitinho, igualzinho nos slides. O que eu quero agora? Eu vou transformar o peso dos recém-nascidos em libras. Ele está em onças, eu vou transformar em libras. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse peso e vou dividir por 16 para encontrar o peso em libras. Então, vou pegar minha variável aqui, dividir por 16, dividir por uma constante, e vamos rodar novamente o modelo e fazer as comparações dos coeficientes para ver se faz sentido as nossas análises. Aqui o que vai mudar é o peso dos recém-nascidos e nossas variáveis X, cigarros e renda familiar. E nosso output eu vou colocar aqui embaixo. Vamos ver o que vai dar. Pronto. Se eu dividir a variável dependente por 16, o meu intercepto tem que estar dividido por 16, a variável de cigarros tem que estar dividido por 16, e a variável renda familiar tem que estar dividido por 16. Vamos ver se bate. Então, vem aqui em cima, vou pegar o meu intercepto, dividir por 16, bateu, olha lá. Cigarros também vou dividir por 16, também bateu. Também bateu, bonitinho. Tudo certinho. Vou botar mais uma casa decimal para ficar bonitinho. Pronto. Igualzinho. E renda familiar também bateu. Então, provado aí. Provado, mostrado aí também no Excel, que se você tem uma variável, um modelo padrão aqui, Y igual beta zero, mais beta 1X, se você multiplicar Y por uma constante, Y por C, o que vai acontecer é que você vai multiplicar os coeficientes por essa mesma constante para manter a interpretação. Agora, se você dividir o seu Y, sua variável dependente, por uma constante também, o que vai acontecer é que você vai dividir os seus coeficientes por essa constante. Você vai dividir o coeficiente por essas constantes. É o que a gente está vendo justamente nesse caso. Então, provado aí, mostrado, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. E agora, se eu mudar a variável independente, vamos voltar para o nosso exemplo lá dos CEOs, dos salários dos CEOs em função do ROI. O ROI aqui, no nosso modelo base, a gente está medindo o ROI em percentual. por exemplo, a gente está medindo lá na nossa observação, tinha uma observação, a primeira, deixa eu ver qual que era a primeira observação. A primeira observação ali da nossa amostra era 14,1. O que quer dizer que esse 14,1 aqui? Quer dizer 14,1%. Lembrem-se que uma regressão variação em Y está associado a um beta variação em X. É uma variação absoluta. É uma variação incremental. É um impacto marginal. Então, se eu estou expressando esse cara assim, 14,1%, quanto que é uma unidade adicional no ROI nesse caso? É um ponto percentual. Eu estaria passando, se eu estou incrementando delta X nesse caso igual a 1, quer dizer que eu estou passando de 14,1% para 15,1%. Então, eu estou relacionando o impacto de um ponto percentual adicional no ROI ao salário. E agora, pessoal, e se eu quisesse expressar o meu ROI não em percentual, mas em decimal, ao invés de falar isso daqui, eu falo assim, o meu ROI, ou aqui no nosso exemplo, ao invés de falar 14,25%, eu falo 0,1425. Qual que seria o meu delta X incremental aqui, uma unidade adicional? Lembra que a variação Y está relacionada a um beta multiplicado pela variação de X. Qual que seria a variação no ROI nesse caso? O ROI aqui está sendo expresso em decimal. 0,141, o nosso primeiro exemplo lá. O que seria delta X igual a 1 nesse caso? Se eu tenho X igual 0,141, ele iria para onde? Uma unidade incremental seria 1%, certo? Não. Um ponto percentual no caso? Não. Um ponto percentual é para cá. Estou passando de 14,1% para 15,1%. Aqui eu tenho um incremento de um ponto percentual. E aqui? Para onde? Matemática simples. Para onde iria essa variável aqui? Se eu somar 1 para esse cara? Iria para 0,151? Você não está somando 0,01, você está somando 1. Uma unidade adicional. Simples a matemática. 1,141. Então, uma unidade adicional nessa variável quer dizer um aumento de 100 pontos percentuais, certo? Seu ROI passaria de 14,1% para 114,1%. Simples. É estranho, mas é isso. É simples. Vamos voltar para o Excel. Vai ficar mais claro para vocês verem isso. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir o meu ROI por 100 para deixar ele em decimal. Vou deixar ele em decimal. Então, o que é 14,1%? Vai virar 0,14. Natural. E vou rodar a minha regressão. Então, aqui a gente tem a nossa regressão adicional. Inicial. Salário em milhares de dólares é igual a uma constante. mais 18,501 ROI em percentual. Decimal vezes 100. O que aconteceu agora? Dividir ele por 100 para achar em decimal. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos tentar estimar o que vai acontecer. Qual que seria meu novo modelo, hein, pessoal? Qual que seria meu novo modelo se eu dividir esse cara por 100? Deixa eu apagar aqui. Esse já foi. Se eu dividir meu ROI por 100, como que ficaria meu modelo para manter a interpretação? Então, eu não estou fazendo nada com salário. Vou manter ele em milhares de dólares. Salário. Vai continuar atando em milhares de dólares. Qual que vai ser minha constante? Seria a mesma, professor? A mesma coisa. A mesma coisa. Eu não mexi na escala do salário. A constante vai ser igual. É o salário em milhares de dólares quando o ROI é zero. A mesma coisa constante. Se o ROI for igual a zero, o salário vai continuar sendo 963,19 mil dólares. Beleza. O que vai acontecer com esse cara aqui? O ROI eu vou dividir por 100. Aqui, ó. Esse... Opa. Deixa eu voltar aqui. Na minha unidade adicional, Δx igual a 1. Quer dizer uma variação de 1 ponto percentual. Eu vou trocar essa escala. Eu vou dividir o ROI por 100. Então, Δx igual a 1. Quer dizer uma variação de 100 pontos percentuais. E aí? Como que vai ficar esse carinha aí? O que vai acontecer para manter minha interpretação? Se esse cara eu dividir por 100, para manter minha interpretação constante, quanto que o incremento de 1 ponto percentual está associado com as variações de salário, o que eu tenho que fazer? Se eu dividir esse cara por 100, eu vou multiplicar a minha constante por 100. 18,50,1850,12 vezes o ROI em decimal. Está enxergando? Esse cara que está multiplicando, anula com isso. Faz isso para deixar no mesmo padrão ainda, né? Isso, a interpretação, a natureza da relação não muda. A natureza da interpretação, a relação não muda, por isso. Então, quando eu mudo a escala da minha variável independente, é só a coeficiente dela que vai mudar. O resto tudo fica constante. Vou rodar a regressão de novo. Dados, análise de dados, regressão. Então, eu vou pegar aqui o meu salário em milhares e vou cruzar com o meu ROI decimal. Vou colocar o resultado. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Aí, ó. A constante é igual... O salário em milhares de dólares, né? Igual a 9,63,19. Mas aí o coeficiente fica multiplicado por 100. Você dividiu a variável por 100. O coeficiente dela, para manter a interpretação constante, você multiplica por 100. Qual que é mais fácil? Qual que é mais intuitivo de interpretar? Esse coeficiente é mais fácil de interpretar? Ou esse coeficiente é mais fácil de interpretar? Em outras palavras, o que fica mais fácil de interpretar? Vou voltar aqui. Esse coeficiente, ou 18,5012, o ROI em percentual. Então, essa é a variação no salário associado ao incremento de um ponto percentual no ROI. Essa é a variação no salário associada a uma variação de 100 pontos percentuais no ROI. O que fica mais fácil de interpretar? Eu acho de um ponto. Eu também acho de um ponto. A maioria das pessoas vai achar que esse cara é muito mais fácil de interpretar. Então, olha que interessante. Em contabilidade, em finanças, a gente tem muitas variáveis em percentuais. Talvez a maioria delas. Margem, ROI, ROA, EBITDA, lucro líquido, margem bruta, relação de ativo sobre total, relação de dívida sobre ativo total. Se você está interessado em interpretar o coeficiente, uma dica que eu dou para vocês é deixe eles em percentuais. A relação, análise, no final das contas, vai ser a mesma. Mas fica um pouco mais intuitivo de você analisar quando os coeficientes estão em percentuais. Estão assim, 14,1% ao invés de 0,14%. Então, se você está interessado em interpretar uma variável que está em percentual, que é uma razão, fica mais fácil, fica mais intuitivo interpretar o coeficiente quando o resultado está em percentual do que em decimal. Professor, a análise é a mesma no final das contas. Sim, a análise e a conclusão é exatamente a mesma. Mas é mais intuitivo interpretar quando a variável está em percentual. Então, voltando aqui para o PowerPoint, só para concluir. Se você mexeu sua variável independente, x, se você dividiu ela por uma constante, você vai multiplicar o coeficiente pela mesma constante para manter a interpretação igual. A interpretação, a natureza da relação não muda. Voltando, por exemplo, o da das criancinhas. Se eu quisesse, aqui é a quantidade de cigarros, número de cigarros. Se eu quisesse fazer minha regressão, não pelo número de cigarros, mas pelo número de maços de cigarros que a mãe fumou durante a gravidez, eu poderia dividir esses cigs aqui por 20. Assumindo que o maço de cigarro tem 20 cigarros. O que vai acontecer com esse coeficiente para manter a interpretação constante se eu dividir cigarros aqui por 20? Esse cara eu vou ter que multiplicar por 20 para manter a interpretação. É o caso aqui. Se eu estou dividindo a variável por K, eu multiplico o coeficiente dela por K para manter a relação. Se eu estou multiplicando por K, eu divido por K para manter a interpretação. Para manter a natureza da relação. Há um resumo aqui de cigarros. Então, eu tenho o peso aqui em onças. Nossa regressão padrão, nossa regressão inicial está aqui. O que aconteceu? Eu peguei essa minha variável dependente, dividi por 16 para ver o peso em libras. O que aconteceu quando eu mudo a minha variável dependente? Eu mudo todos os coeficientes. Eu dividi todos os coeficientes por 16. Está aqui. Esse cara aqui eu dividi por 16. Esse cara aqui eu dividi por 16. Esse cara aqui eu dividi por 16. Agora, estou fazendo com que a minha variável dependente é presa em onças ainda. E, em vez de cigarros, eu estou medindo em maços. Opa! Maços é o número de cigarros dividido por 20. Então, eu peguei essa variável aqui e multipliquei por 20 para manter a relação. Aqui eu dividi por 16. Aqui eu dividi por 16. Aqui eu dividi por 16. Então, a pergunta. Poxa, professor, legal, bacana. Entendi o que você falou. Legal a dica. Muito obrigado. Mas não serviu para nada. Porque se a interpretação entre as variáveis não muda, por que eu vou reescalonar elas? Por que eu deveria prestar atenção nisso? Bom, pode ser por questão estética, né? Como eu falei para vocês, às vezes não é agradável a gente apresentar isso como coeficiente de uma tabela. Ou isso como coeficiente de uma tabela. Então, você pode reescalonar as variáveis para tirar esses zeros, mudar a magnitude desse coeficiente. Então, a gente muda, reescalona as variáveis ou por razões estéticas ou para facilitar a interpretação. Que é o que a gente falou, né? Por exemplo, pontos percentuais é mais fácil de interpretar do que em decimal. Não vai mudar em nada a sua inferência estatística. Os coeficientes vão mudar. O erro padrão, os erros padrão também vão mudar. Mas, enfim, a inferência estatística, a estatística de teste, o R quadrado, note que o R quadrado fica igual. Fica igualzinho. A significância estatística também não muda nada. A estatística de teste não vai mudar nada. Então, a gente reescalona ou para facilitar a interpretação ou por razões estéticas. E agora, vamos voltar a falar de log. Parece que é uma dúvida recorrente aí que a gente tem. Então, quando a gente fala de log, se a gente quer... A regressão tradicional, ela não dá uma interpretação de quanto que uma variação proporcional em X está relacionada com uma variação em Y. Em uma regressão tradicional, delta Y está relacionado com beta delta X. Se eu quero trazer uma interpretação percentual para essas variações, uma sugestão é colocar a log na variável. Então, aqui, o nosso caso que a gente já falou, o nosso exemplo base, salário é igual uma constante, mais um beta 1, educação. Salário é igual a 0,9, mais 0,54 educação. O que quer dizer isso? Salário é um incremento de um ano de educação está relacionado a um incremento de 0,54 centos no salário-hora. E essa constante, desculpa, e essa inclinação, ela é constante. Então, para qualquer ano de educação adicional, seja um ano adicional no primário, seja um ano adicional no ensino médio, seja um ano adicional no ensino superior, no mestrado, no MBA, no doutorado, o seu salário, em média, vai aumentar a 0,54 centos. A inclinação é constante para o primeiro ou para o último ano de educação que você tem. Isso pode ser irrealista, como a gente já viu. O salário, na verdade, ele responde mais quanto mais você estuda. Um ano incremental no ensino básico, no salário, tem um impacto diferente de um ano incremental no ensino superior. Então, essa relação poderia denotar ela de uma forma exponencial. Quanto mais você estuda, maior vai ser seu incremento de salário. Como que a gente pode fazer isso? A gente poderia colocar, por exemplo, a variável salário em log para ver quanto que o salário vai aumentar em termos percentuais. Eu poderia fazer uma porcentagem constante de incremento, não um valor absoluto constante de incremento. Então, vamos supor que um incremento de um ano adicional de educação esteja relacionado a oito por cento de incremento de salário constante, não a cinquenta e quatrocentos constante. Então, óbvio que o seu salário vai aumentar mais conforme você mais estuda. Mas nos mesmos oito por cento. Então, o que eu fiz aqui? Quem já viu isso? Eu coloquei a variável salário em log, em logaritmo natural, LN. LN de salário vai ser igual a uma constante mais um coeficiente de inclinação da educação mais o erro. Então, variação de salário, percentual, quando eu coloco em log, sempre que a gente vê log de alguma coisa, a interpretação é uma variação proporcional, percentual. A variação percentual no salário vai ser igual a 0,584 mais 0,083 educação. Como que a gente interpreta esse coeficiente? Assim, se eu multiplicar por 100, variação percentual em Y é igual o beta que a gente apurou aí vezes 100 variação de X. 0,083 vezes 100 mais ou menos, essa é uma aproximação, 8,3% ao ano. por ano, é estudado. Então, o que quer dizer isso? Que para cada ano que adicionar que você estuda, está relacionado a um aumento de 8,3% aproximadamente, de maneira constante no seu salário. Então, esse beta 1 para a gente vai dar a variação proporcional em Y realizada por um incremento em X. Então, é uma função exponencial. Y vai ser uma função exponencial, porque eu estou com LN de Y, LN de Y igual a beta 0 mais beta 1x. O oposto para isolar aqui, o oposto de logaritmo é exponencial. Então, Y igual é uma função exponencial em beta 0 mais beta 1x. Já vimos isso. Olha aí. LN salário e hora é igual uma constante mais uma inclinação de educação, mais uma inclinação de experiência, mais uma inclinação de permanência no trabalho. como que a gente interpreta esse coeficiente aqui? Lembra que se eu botei em log, isso daqui eu estou aproximando de uma variação proporcional, de uma variação percentual. Como que eu interpreto o coeficiente de educação? Como que eu interpreto esse 0,092? Não sei se eu entendi certo, professor, mas eu vou falar. A cada um ano de educação vai ter, a cada aumento de um ano de educação dessa pessoa vai ter um aumento exponencial de 9,2%? A cada ano adicional de educação está relacionado com um incremento de aproximadamente 9,2% no salário, mantendo experiência e permanência no trabalho constante. Controlando pela experiência e pela permanência, o incremento percentual está relacionado com beta 1 vezes 100 variação de x1. Então, qual que é a beta 1? 0,092 vezes 100 vai dar aproximadamente 9,2%. Se eu pegar duas pessoas com a mesma experiência e com a mesma permanência no emprego, se uma tiver um ano adicional de educação do que outra, na média é esperado, não quer dizer que vai ser assim, mas é esperado que ela tenha 9,2% de salário a mais do que a outra pessoa. Muito cuidado, muito cuidado para grandes variações e muito cuidado mesmo para grandes variações. O log como variação percentual, ele é um ótimo aproximador para pequenas variações percentuais. Para pequenas variações percentuais, o log aproxima-se muito bem. A variação em log se aproxima-se muito bem da variação percentual. Agora, quando a gente está falando de grandes variações, eita, aí eu erro, hein? Aí a gente erra. E como que a gente conserta isso? Transformando algo que está em log para percentual. Deixa eu primeiro mostrar para vocês a magnitude desse erro. E parece que eu vou usar o Excel. Então, o que eu vou fazer aqui? deixa eu formatar bonitinho e tal. Aqui eu vou colocar, deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem bem o que eu estou falando. Aqui eu vou colocar variação percentual. Aqui eu vou colocar variação em log. Aqui eu vou colocar a diferença entre ambas. Então, só para vocês enxergarem bem. Vou começar com pequenas variações. Começar com variações pequenininhas, tipo 1%. Como que eu calculo variação em log? A aproximação da variação em log vai ser igual ao logaritmo natural de 1 mais a variação percentual. Pronto. E qual que é a diferença? Vamos calcular a diferença aqui. 1% menos 0,995. Uma diferença pequenininha. Pequenininha. Então, para pequenas variações, legal, a variação em log se aproxima bem da variação percentual. Vamos ver mais um caso aqui. Vamos colocar 5%. 5%, olha só, o erro também é baixo. A aproximação é boa. E 10%? Vamos aumentando aqui. 10%? Eu já erro 0,5%. Se eu colocar 20%, vamos chutar no balde aqui. 1,768%. E se eu colocar 50%? Quanto que eu vou errar? Eita! Para 50%, eu já vou errar 9,4 pontos percentuais de diferença entre 50 e 45,47. E se eu colocar 75%? Nossa! Aí eu erro quase 20% ou 20 pontos percentuais. Eu fico aí com a diferença de 19,038. E note que isso daqui também vale para valores negativos. Vamos colocar aqui menos 1, menos 5, menos 10, menos 20, menos 50, menos 75. Note que o erro também é grande para valores negativos. bem grande para valores negativos. Certo? Então, independe da variação ser positiva ou negativa, a mensagem fica a seguinte. Quando eu tenho pouca variação, o log é uma boa aproximação. Quando eu tenho grandes variações, o log não é uma boa aproximação. Então, a gente tem que arrumar um jeito de consertar isso para conseguir manter nossa interpretação legal de variação percentual. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a variação em log é igual ao logaritmo natural de 1 mais a variação percentual. Eu quero achar a minha variação percentual. A minha variação em log eu já tenho. Qual que é a minha variação em log? A variação em log é o meu beta, que vai estar expressa em variação logarítmica. Lógico, a variável está em logaritmo multiplicada pelo delta x, pela variação de x. Essa é a minha variação em log. Como que eu faço para, a partir desse cara, da minha variação em log, achar a variação percentual? Bom, vamos isolar aqui esse fator, né? O contrário de logaritmo é exponencial. Então, vou fazer o seguinte. Exponencial de beta delta x vai ser igual a 1 mais variação percentual. Coloco um do outro lado. Então, variação percentual vai ser igual exponencial de beta delta x menos 1. Se você quiser transformar em percentual aí, para não ficar em decimal, ficar bonitinho, você multiplica isso daqui por 100. Fechou. É assim que, a partir de uma variação logarítmica, a gente acha a variação percentual correspondente. Qual que seria a variação percentual correspondente a 55, a 50%? Se eu tenho uma variação em log, uma variação em log aqui de 50%. Qual que seria o equivalente à variação percentual? Então, vamos usar essa fórmula aqui. Igual, exponencial, 50%, menos 1, e vou multiplicar tudo isso por 100 para trazer isso para percentual. 64,87%. Então, uma variação percentual correta equivalente a 50% em log é igual a 64,8% de variação percentual. Beleza? Vamos voltar lá para o PowerPoint. Então, uma vez que eu tenho um coeficiente, por exemplo, esse 0,092, ele está em log. Como que eu estou aproximando ele? 9,2% de variação aproximada. Para eu saber a variação exata, eu poderia aplicar essa formulinha aqui. a variação corretinha em percentual vai ser igual exponencial do beta vezes a variação em x. Se você está fazendo uma unidade adicional, esse cara fica 1, aí só fica beta, exponencial de beta, menos 1, igual a gente fez lá no Excel. Isso aqui vai dar em decimal. Para trazer em percentual, você pega tudo isso e multiplica por 100. imagina que o beta que você encontrou na regressão é 0,56. O que você poderia falar? Você poderia falar, ah, em log, a interpretação disso é que um incremento em x está associado a aproximadamente 56% de incremento em y. eita, mas essa é uma variação grande. Se você tem uma variação grande, você pode cometer um erro grande ao fazer essa interpretação. Então, quando o seu coeficiente é grande, o que você faz para facilitar? Transforma ele em percentual para ver a variação correta. Vamos transformar. Quanto uma unidade adicional em x está associada ao impacto percentual efetivo em y. Então, variação percentual, faz a continha aqui, variação percentual em y é igual exponencial para tirar o log do beta delta x, aqui vai ser igual a 1, menos 1 vezes 100. Então, eu tenho um beta de 0,56 exponencial de 0,56 menos 1 vezes 100. Se eu fizer essa conta, quanto que eu vou chegar? eu vou chegar que o incremento em percentual não é 56, mas sim 75%. Está claro? É importante que vocês façam essas adaptações quando o beta de vocês é grande. Sempre quando a variável está em log. Cuidado! Vamos ver no exemplo anterior que a gente viu, esse 0,092. Então, a variação percentual em y associada a esse 0,092 vai ser o seguinte, exponencial para tirar o log e 0,092 é o incremento de um ano de salário. Então, estou vendo o incremento de um ano adicional de salário menos 1 vezes 100. quanto que vai dar essa continha aí? Vai dar o incremento percentual de 9,64. Cuidado! Cuidado! Cuidado com grandes variações aí. Essa é a mensagem. Ajuste! Ajuste quando você tem um beta alto. Então, voltando lá na nossa aula de regressão linear, quando eu tenho duas variáveis em nível que a gente chama, nível, nível, que estão em valores absolutos, a minha interpretação é quanto uma unidade adicional de uma variável está relacionada com incrementos na outra variável. Então, estou relacionando aqui vendas e número de estudantes. Então, eu tenho um coeficiente de 5. O que isso quer dizer? Que para cada estudante adicional que eu tenho, tem um impacto de 5 reais nas vendas, em média. se eu tenho uma variável que está em nível, ou seja, o nosso y está em nível e nosso x está em log, em ln, o x vai ter a carinha de um impacto percentual. Então, olha só, as vendas vão ser igual a 48,83 vezes ln de estudantes. O que isso quer dizer? Que 1% de aumento no número de estudantes, 1% de incremento, não ponto percentual, está relacionado a esse cara dividido por 100 de vendas. Há um impacto de 0,4883 mil, que as vendas estão em milhares de reais. Se eu coloquei o y em log, coloquei o y em ln, log nível, qual que é a interpretação? O y vai estar em variação percentual. Então, quanto cada unidade aqui em x de incremento está associado com aumento percentual em y. Então, se eu tenho 0,042, você vai multiplicar esse cara por 100 para fazer sua interpretação. Um estudante adicional está relacionado ao impacto médio de 4,2% nas vendas. E bem comum, principalmente em economia, é colocar as duas variáveis em log, 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 ln, ln. Então, é a variação percentual em y e variação percentual em x. como que eu interpreto o coeficiente como uma elasticidade constante. Quanto que 1% adicional de estudante em média se relaciona com uma porcentagem de aumento relativo nas vendas. Então, esse coeficiente de 0,437 quer dizer que quando os estudantes aumentam 1%, em média as vendas aumentam 0,437%. O log, como a gente estava comentando quando a gente estava resolvendo os exercícios, o log, ele é muito, muito útil. Muito, muito útil quando a gente fala de grandes, grandes valores monetários positivos, monetários absolutos. Tipo o quê? Salário, vendas, tamanho, ativo total, valor de mercado. Sempre quando a gente tem uma variável absoluta em valor positivo para denotar tamanho, para denotar grandeza, log é aplicável, hein? Não só para trazer uma noção de variação percentual, variação proporcional, mas também para reduzir o problema de heterossedacidade e a simetria de informação. O log ajuda nisso. O log, ele traz maior simetria na nossa distribuição, ele aproxima mais as coisas de uma normal, ele reduz a influência de outlier, reduz a amplitude dos valores aí, dos valores extremos. Agora, quando que não faz sentido eu usar log? Primeiro, não dá para usar log quando a variável é negativa, né? Não dá para fazer o log. Em medida de tempo, anos, por exemplo, não faz muito sentido eu botar log de ano. Por que, pessoal? O que seria, a interpretação seria, tipo, se vocês dá 10% a mais de tempo? É isso, né? Tem que ser estranho. É exatamente, a interpretação é exatamente essa, ficaria estranho. Então, em variáveis de tempo, idade, experiência, a gente não costuma colocar log, não. Não faz muito sentido. E proporções, margens, não faz sentido colocar log aqui também. Por quê? Por que a gente não coloca isso daqui, por exemplo, em margem líquida? LN margem líquida? Qual que é a interpretação se eu botar ele na margem líquida? Ou em qualquer margem, qualquer coisa em percentual. Pode ser ROI? Vamos botar ROI, a gente está falando ROI. Já está em percentual, né? Sim, mas a interpretação só vai ter variação percentual quando eu colocar em log. De fato, ele já está em percentual, mas por que eu não coloco log de percentual? Qual que seria a interpretação disso? Se eu colocar, por exemplo, salário igual beta zero mais beta um LN ROI. Qual que seria a interpretação? Vamos colocar um coeficiente para ficar mais fácil para vocês. Mil, pronto. Como que eu interpreto? Salário igual beta zero mais mil LN ROI. A cada aumento de um ponto, de um por cento nos pontos porcentuais aumenta mil reais o salário? Mil sobre cem. Aumenta dez o salário. A cada um incremento, a cada um incremento de um por cento, um por cento adicional em ROI, o salário aumenta isso daqui sobre cem. O salário vai aumentar dez reais. Faz sentido? O que que é? Vamos supor que o ROI seja quatorze, igual a gente falou. O que que é um por cento de aumento? Zero vírgula quatorze. Então, isso aqui vai para catorze vírgula catorze. Não faz sentido, é estranho, né? Então, quando o negócio está em taxa, já está em razão, a gente não coloca LN, a interpretação fica comprometida. A gente deixa do jeito que está. E muito, muito, muito cuidado com a diferença entre variação percentual com variação de pontos percentuais. Pelo amor de Deus, não errem isso. Vocês estão errando ainda. Novamente, ser repetitivo que isso é crime. Não pode errar essa interpretação. Se eu quero uma interpretação de variação percentual, eu tenho que colocar log. Variação proporcional é com log na variável. Caso contrário, esquece. Caso contrário, você tem uma variação em pontos percentuais. Então, se eu falo que uma margem lucro passou de dez para nove, de fato, teve dez por cento de redução. O que que é uma variação percentual? É valor final sobre valor inicial menos um. ou a diferença, variação, valor final menos valor inicial sobre o que você começou, valor inicial. Essa é uma variação percentual. Variação em pontos percentuais é valor final menos valor inicial. É isso que uma regressão se senta em log média. Então, aqui, variou dez por cento e variou um ponto percentual de dez para nove. Cuidado com a interpretação. Vimos isso na aula passada. Então, olha só essa regressãozinha bem simples de entender. ROE é igual a 4,15 mais 0,86 market share. Qual que é a interpretação disso? Um ponto percentual incremental de market share está relacionado a um aumento de 0,86 pontos percentuais no ROE. Por exemplo, se o market share passar de 20 para 21%, um ponto percentual de aumento, o ROE, em média, deve responder com um incremento de 0,86 pontos percentuais. ele vai passar de 15 para 15,86%. Salário é igual 963191 mais 18501 vezes ROE percentual. Como que a gente interpreta esse cara? Já discutimos. Um ponto percentual de incremento em ROE está relacionado a uma movimentação positiva de salário de 18,501 mil dólares. Quer dizer que quando o ROE aumenta, por exemplo, de 20 para 21, um ponto percentual de aumento, o ROE vai aumentar em média 18,501 mil dólares. Para entender bem esse negócio, para ficar bem claro, vamos dar uma praticada. Vamos abrir a planilhinha que a gente estava trabalhando de salário dos CEOs e vamos fazer uma relação do salário dos CEOs com as vendas anuais e vamos ver o que a gente encontra. Então, está aqui nossa planilhinha. Então, vamos rodar o nosso primeiro modelo, nível-nível, as duas variáveis em valores absolutos, que é o que a gente já sabe fazer facinho, sem problema de interpretar. Regressão, eu quero saber o salário do anual do CEO em função das vendas anuais. Eu vou colocar em uma nova planilha aqui, só para ver os resultados bonitinhos. Está aqui, salário vezes vendas. Como que a gente interpreta esse coeficiente aqui, pessoal? Como que a gente interpreta esse beta de 0,0155? Significante com 10%. Então, ele tem duas estrelinhas aqui, uma estrelinha, 10% é só uma. Como que eu interpreto esse cara? É, para o meu caso, uma demanda adicional nas vendas anuais, o salário vai aumentar a 0,01 mil. A cada um milhão adicional de venda, isso daí tem um impacto de isso daqui vezes mil no salário. Porque o salário está em mil, as vendas estão em milhões, né? Então, um adicional nas vendas quer dizer um milhão adicional. A cada milhão adicional de vendas, isso está relacionado a um impacto positivo no salário de 0,0155 mil dólares. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar log nas coisas. Então, vamos vir aqui na nossa planilinha. Então, vamos colocar o salário do cara em log primeiro. Vou colocar ln salário. Se eu estou colocando ln salário, eu quero aproximar a interpretação na minha variável dependente no salário de uma variação percentual. Então, aqui, coloquei ln em log. E vamos rodar a mesma coisa com ln salário aí. com salário em log. Então, é um modelo log nível. Log y nível x. Então, vamos lá. Dados, análise de dados, regressão. Então, agora, minha variável y vai ser logaritmo natural de salário e x vai ser minhas vendas anuais em milhões de dólares. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eita, e agora, pessoal? Agora, eu tenho um modelinho que está assim. eu tenho ln salário igual o intercepto não vai ter muita interpretação aqui, mas, nossa, é bem pequenininho aqui. E aí, como que eu interpreto esse coeficiente aqui? Isso aqui está em milhões de dólares. E aí, como que eu interpreto esse coeficiente? modelo log e nível. Salário está em log, vendas está em nível. Primeiro, as vendas estão, a escala das vendas está em milhões, certo? Certo. Então, como que a gente vai interpretar isso? A cada um milhão adicional de vendas, que é um adicional aqui, é um milhão. A cada um milhão adicional de vendas, que é a escala de vendas, o salário vai aumentar esse cara vezes 100. O salário vai aumentar, então, vai 2,0 para cá, 0,015%. Mais ou menos. Tá? A cada milhão adicional em vendas, está relacionado com o aumento de salário de 0,0015%. Aí, a quantidade de vendas, o senhor dividiu por 100, né? Ah, por isso que está multiplicando ali por 100. Não. É porque a interpretação é assim. Tá. Quando eu tenho um modelo log nível, a variação percentual Y está associada a um beta vezes 100, né? vezes a variação de X. Igual lá no salário, lembra da educação? Não deu 0,092? Isso aqui é associado em aproximadamente, né? Isso aqui é aproximado, aproximadamente a 9,2% de impacto no salário. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos trazer as vendas para log. Então, vou colocar aqui log das vendas. Colocar as vendas em log. logaritmo natural das vendas. E vou rodar meu modelinho de novo, só que agora eu vou colocar o modelo nível log. Nível log. É um modelo interessante esse daí para ver o impacto no salário. Olha que interessante que vai dar a interpretação. Vamos ver se dá alguma coisa legal para interpretar aqui. Regressão. Eu quero cruzar o meu salário anual, quero salário em nível e agora eu quero minhas vendas em log. Então, olha que interessante. Eu coloquei agora as vendas em log, então, é as vendas que vão estar em percentual, hein? É as vendas agora que vão estar em percentual. Então, olha só, salário é igual ao beta zero menos, não tem muito sentido esse intercepto, 898,93 mais qual que é o beta 1 aqui? 262,90 LN vendas. Sempre quando tem LN isso aqui está aproximado a uma variação percentual. E aí? Como que a gente interpreta esse figura aqui? Ele é 3 estrelinhas, olha, é 1% significante. 3 estrelinhas. Olha o valor dele, menor que 1%. Como que eu interpreto esse coeficiente? O percento de aumento nas vendas vai impactar em um aumento de 262,90 mil no salário? Quase. Quando eu tenho isso daqui, eu tenho que dividir esse cara por 100. Certo? Então, a cada 1% de incremento nas vendas, está certo, está relacionado com o aumento do salário de 2,62%, 9,0%. E a escala do salário é mil, né? Mil. A cada 1. Eu fiquei com um pouco de dúvida sobre isso, de quando eu sei que eu divido e multiplico. Quando aqui está em log, você divide. Quando aqui está em log, você multiplica. Beleza. Tá? Quando aqui está em log e aqui está em nível, aqui você divide. Quando aqui está em log e aqui está em nível, aí você multiplica. Agora, vamos fazer log e log. Vamos cruzar log com log. Eu quero saber a elasticidade. Então, vem aqui a análise de dados, regressão. Eu quero saber log salário contra log de vendas. É o modelo log e log. É o modelo de elasticidade. Então, olha só. Os dois estão em variação percentual. Alguém levantou a mão? já vamos atender. Então, olha só. LN salário é igual a um beta que zero que não tem muita interpretação mais 0,257 LN vendas. Então, aqui como está em LN a variação percentual é a variação percentual. Como que eu interpreto esse cara? Esse é o mais fácil de interpretar. Seria o aumento de 1% nas vendas geraria 0,25 0,257% de aumento nos salários? É isso aí. Se a venda aumentar 1%, o salário vai aumentar 0,257%. É uma medida de elasticidade. quanto que uma opa canetinha quanto que uma variação percentual em x está relacionada com a variação percentual em y? Aproximadamente, né? Lembra que se esse coeficiente for muito grande aí faz a formulinha lá exponencial desse beta menos 1 vezes 100 para achar a variação percentual, hein? Esse cara é muito grande. Para grandes variações a aproximação em log erra bastante. Beleza? Alguém levantou a mão? Alguém tem alguma dúvida? Sim, professor. Eu queria perguntar se quando a gente considera a análise por log a gente pode desconsiderar a magnitude da variável se ela está em milhar em milhões? Pode. A gente vai ver isso no próximo slide. A escala não importa quando você põe ela em log. Não importa porque você está vendo a variação proporcional, concorda? É a variação percentual então a escala tanto faz tanto fez. Ok, professor. Obrigado. Só cuidado com a interpretação, né? Se você estiver cruzando não log e log mas uma variável log e uma variável em nível a que não tiver em log só toma cuidado com a interpretação dela. O que é um adicional para aquela variável? É um mil? É um milhão? É um ponto percentual? Só dá uma... Só sempre comprimir a escala. Então vamos voltar. Vamos endereçar essa pergunta aí no PowerPoint. Espera aí. Então está aí, pessoal. Respondendo a pergunta o fato de você reescalonar mudar a escala de uma variável que está na forma logarítmica não vai alterar nada. Nada, nada, nada ao coeficiente. Nada. Visto que log mede justamente a variação proporcional dela. Pode ser a variável dependente o y ou pode ser a variável em x. Se ela estiver em log e você mudar a escala dela isso não vai impactar em nada em nada na inclinação. A única coisa que vai mudar se você reescalonar uma escala que está em log vai ser o intercepto. Só que como se a gente botar uma variável que está em log o intercepto a gente não vai conseguir muito interpretar beleza. Mas o coeficiente daquela variável ou da nossa variável de interesse não vai mudar. Olha um exemplo aqui. Vamos supor que nosso modelo esteja log nível. O y esteja em log e o x esteja em nível. Então vamos supor que eu mude a escala de y que eu multiplique o y por uma constante. A gente tem que lembrar uma propriedade da tia da sétima série dos logs. Log de uma constante vezes um determinado valor é igual a log dessa constante multiplicar mais mais o log dessa variável. Tudo bem? O que vai acontecer com esse ln da constante aqui? Ele vai para o intercepto. olha só o que eu vou fazer aqui. Eu fiz o seguinte eu peguei ln dessa constante e coloquei dos dois lados da minha equação. Coloquei ela desse lado aqui do lado esquerdo e coloquei ela do lado direito para manter a igualdade. Essa soma aqui eu posso reescrever assim. Essa soma aqui lnc mais lny eu posso reescrever ela assim. Tudo bem? Então ln de uma constante multiplicada pelo meu y vai ser igual a esse outro lado aqui da equação. Esse ln da constante como vai ser uma constante também ele vai ser incorporado pelo intercepto. O intercepto vai mudar. Só que a inclinação não. Então você mudar a reescalonar uma variável que você colocou ela em log não vai impactar em nada no seu coeficiente de interesse na sua inclinação. Professor e se eu mudar a escala de uma variável x que está em log? Mesma coisa. Mesma coisa. Aqui eu vou somar dos dois lados de equação também. Vou fazer o seguinte agora. Vou ter o beta 1 vezes ln de x multiplicado por uma constante. O que que dá essa equação aqui? Vai dar beta 1 vezes ln de x propriedade da tia da sétima série mais beta 1 vezes ln dessa constante. É uma propriedade. Está aqui. o que que eu fiz? Eu peguei esse termo e coloquei dos dois lados da equação para manter a igualdade. Beta 1 lnc beta 1 lnc Certo? O que que eu fiz com esse termo aqui? Esse termo eu passei do outro lado dessa equação para jogar ele junto com o intercepto. Note que o intercepto sempre vai mudar. só que a inclinação vai manter constante. A inclinação sempre vai ser constante. O intercepto mudou e a inclinação fica constante. Por quê? Porque log vai capturar justamente esse efeito em variação proporcional em variação percentual. Então não só para alteração. está claro? Respondido a pergunta? Agora vamos para um negócio bem legal aí, hein? Bem legal. Como que eu consigo refletir pontos de máximo e pontos de mínimo na minha regressão? Eu consigo fazer isso por meio de uma função quadrática. Função quadrática são utilizadas para expor para mostrar ou para testar possíveis efeitos marginais ou incrementais. A palavra marginal aqui é incremental. Crescentes ou decrescentes e possíveis pontos de máximo e pontos de mínimo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a variável ao quadrado. Lembra da tia da sétima série? Como que era uma equação de segundo grau? Como que era uma equação quadrática? A tia da sétima série ensinou assim para a gente. Uma equação de segundo grau vai ser igual a y a x ao quadrado mais beta x mais c. É isso que a tia da sétima série ensinou para a gente. Olha a similaridade com o que a gente está fazendo aqui. y é igual a nossa constante beta zero mais beta 1x mais beta 2x2. Pronto. Estou fazendo uma função quadrática igual que a tia da sétima série mostrou para a gente. Eu vou colocar o x meu ao quadrado. Nossa, professor! Mas se a gente viu a aula passada que vai dar colinearidade, vai dar correlação perfeita aí. Não, não vai. Correlação é uma relação linear entre as variáveis. Não tem nada a ver com uma função quadrática. Isso daqui não é uma função linear disso. É uma função quadrática. Então, aqui não vai ter problema com multicolinearidade. não vai dar colinearidade perfeita. Fiquem tranquilos. Pelo termo está ao quadrado. Então, quando a gente está supondo que o y segue uma função quadrática de x, ou seja, quanto tem possivelmente tem uma relação crescente ou decrescente ou pontos de máximo e pontos de mínimo, a gente pode usar uma função quadrática. E lembra da tia da sétima série? Isso daqui vai ser uma parábola, né? Tia da sétima série lá no vestibular ensinou para a gente. Olha, isso daqui eu posso desenhar essa equação como se fosse uma parábola. A parábola ela vai ter biquinho para baixo quando o termo quadrático for positivo com cavidade para cima. Certo? Que é esse o caso. Quando esse termo ao quadrado ele é positivo, provavelmente e o beta e o b o termo b aqui é maior que zero a gente vai ver uma figura como essa. Agora, ou seja, tem um ponto de mínimo aqui, ó. Tem um ponto de mínimo. Agora, concavidade para baixo quando o termo ao quadrado é negativo. Quando o termo ao quadrado seja o beta 2 aqui na nossa equação ou seja, esse a aqui na tia da sétima série quando esse cara é negativo provavelmente a gente vai ver uma concavidade virada para baixo. Portanto, tem um ponto de máximo. Aqui tem um ponto de mínimo. Que tipo de coisas na vida vocês acham que tem essa carinha aqui, hein? Que deve ter um ponto de máximo. Quanto você mais faz alguma coisa menos tem impacto em Y até chegar num ponto de máximo aí. O que vocês acham que tem essa carinha? Acho sim. Eficiência das horas de estudo? Verdade. Eficiência das horas de estudo. Teria uma função com concavidade para cima ou para baixo? O termo ao quadrado seria positivo ou negativo na sua hipótese? Seria negativo. Eu acho que seria negativo também. Se você está falando do impacto das horas de estudo na sua nota, por exemplo, ou na sua probabilidade de aprovação, eu acho que poderia seguir essa carinha. aqui. Para testar essa hipótese que você está falando, você deveria me mostrar, provar que esse coeficiente da variável ao quadrado é negativo e estatisticamente significativo. O que isso quer dizer? Que quando você não estudou nada, uma hora incremental de estudo vale muito para você. Tem impacto crescente. Quando você já está saturado de estudar, tem um ponto de máximo aqui. O fato de você estudar mais uma hora vai fazer com que você comece a diminuir seu desempenho. Você está cansado, você não consegue mais absorver. Verdade, pode fazer sentido. Se essa é a sua hipótese, você tem que testar. Você tem que fazer uma função quadrática. Será que experiência também tem uma função quadrática? Se eu estou partindo do nada, um ano de experiência me conta muito para o meu salário. E quando eu já estou muito experiente? Será que o impacto é crescente ou decrescente? Tem que testar. Então, tem coisas na vida que eu posso mostrar ou testar com uma função quadrática. Então, só para resumir aqui o que a gente está comentando, se o termo quadrático, se o nosso beta 2 aqui, ele for positivo, for maior do que zero e estatisticamente significante, pode ser um sinal que você tem uma concavidade voltada para cima. Então, como que a gente interpreta isso? Até o ponto de mínimo, você tem uma relação negativa entre x e y. Quanto maior o x, menor o y. Passou do ponto de mínimo, aí você tem uma relação positiva entre x e y. Então, depois do mínimo, quanto maior o x, maior o y. E esse efeito marginal, esse efeito incremental depois desse ponto de mínimo, ele é crescente. agora, se o beta 2, o coeficiente que está associado à variável ao quadrado, a variável quadrática, ele é negativo, é um sinal, ou pode ser um sinal, que a gente tem a concavidade voltada para baixo. Portanto, antes do ponto de máximo aqui, nesse ladinho aqui da curva da parábola, a gente tem uma relação positiva entre x e y. Quanto maior o x, maior o y. dá para ver aqui. Só que esse é um efeito marginal decrescente. Os aumentos são cada vez menores, até um ponto de flexão, até o ponto de máximo que vai virar a parábola. E aí, a gente tem uma relação negativa entre x e y. quanto maior o x, menor o y. E o efeito marginal da variação de x e y? Como que eu capturo? Através da derivada. Aqui eu já coloquei a fórmula. A derivada dessa equação é um facinho fazer. Vai ser igual a beta 1 mais duas vezes beta 2 variação de x. Se eu quero saber, por exemplo, da hora de estudo, quanto uma hora adicional de estudo está relacionada com o meu desempenho, com a variação do meu desempenho, eu tenho que pegar beta 1 mais duas vezes beta 2 e a variação das minhas horas de estudo. Professor, e como que eu acho o ponto de máximo? O ponto de máximo e mínimo é quando essa derivada é igual a zero. Então, quando essa derivada é igual a zero é quando beta 1 dividido pelo... É só dividir, né? Beta 1 sobre 2 beta 2. Você vai achar o ponto de máximo ou de mínimo. Vamos praticar. Olha só. Já vamos para o Excel. O que a gente vai rodar aqui? A gente vai rodar uma função do salário por hora em razão da experiência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o termo da experiência sem tal quadrado mais o termo da experiência ao quadrado na minha regressão. E vamos ver o que vai dar. Então, vamos lá para o Excel. Está claro até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu só não entendi direito essa parte da derivada. Qual que vai ser o ponto incremental? Eu não entendi. Se você quer saber incrementos, variações de um ponto incremental em X em Y, a gente faz pela derivada. Ah, certo. Quanto que varia em função de X é sempre pela derivada. É que eu não falei nem nada de derivada para não complicar até agora para vocês. Então, uma aplicação para a economia, para a administração, para a contabilidade da derivada é justamente saber incrementos. Se eu quero saber um incremento marginal de uma unidade incremental ou de qualquer unidade incremental de X em Y, a gente pega isso pela derivada. Olha uma função linear para você ver como que eu estou falando não é mentira. Só para trazer um termo complicado para vocês, para um termo mais facinho. Vamos pegar o que a gente já aprendeu sem falar de derivada. Vamos pegar uma equação Y igual a beta 0 mais beta 1 X. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto Y aumenta em função de variações de X. Como que eu meço isso daqui? Como que eu meço variação de Y em função de variação de X? Qual que vai ser essa relação? Como que eu capturo isso? Como que eu capturo variação de Y sobre variação de X? Em outras palavras, derivada. Como que eu capturo isso? Sem fazer derivada. Olhando aqui, se eu perguntar para vocês, nossa, quanto que o incremento de X está relacionado com o incremento de Y? O que você vai me falar? Vou dar nome aos bois para ficar mais fácil. Para não ficar X, Y. Salário igual chutar um número aqui. Meio botar 500 mil mais 10 educação. Como que eu, quanto que eu sei quanto que o salário vai aumentar em função de um aumento de educação? Quanto? Como que eu meço isso? Quanto que eu aumento o salário por um ano adicional? Pela inclinação, beta 1. Daqui dá igual a 10. ou seja, isso daqui é igual a beta 1. Concorda comigo? Concordo. Qual que é a derivada daquela função linear? Passinho, regra do tombo. Derivada disso é igual a beta 1. Regra do tombo. Pronto. Derivada em incrementos. Naquela equação que o senhor colocou da derivada, então a gente vai interpretar o beta 2 que está lá. para ver se é para cima ou para baixo é a concavidade. Vou fazer a derivada de uma função ao quadrado. Beta 0 mais beta 1x mais beta 2x2. Qual que é a derivada disso? Regra do tombo. Derivada disso é igual a beta 1 mais 2 beta 2. x, né? Quer saber o ponto de máximo ou de mínimo? É quando a derivada é igual a zero. Quando uma unidade incremental de x não causa nenhum impacto em y. Você chegou no topo ou no mínimo. aí o que você faz? Beta 1 dividido por 2 beta 2. Em módulo, né? Para saber o ponto de máximo ou de mínimo. Propriedade da derivada. Propriedade da derivada. A derivada captura esse efeito marginal aí. O que nós estamos fazendo é derivar. Então vamos lá. Vou pegar a experiência então e vou colocar ao quadrado. Vou elevar a experiência ao quadrado. vou fazer um termo quadrático aqui. Coloca ao quadrado. Aí eleva ao quadrado. Pronto. Elevei a experiência ao quadrado. E essas vão ser minhas variáveis x. Minhas variáveis independentes. Então dados, análise de dados, regressão. Então vou colocar aqui nessa planilha mesmo. Deixa eu colocar já a saída de dados aqui para não errar. Meu y quer explicar o salário e o hora. Eu coloquei ln. Deixa eu ver no slide se eu coloquei ln. Não. Coloquei salário e hora. Não coloquei ln. Em função da escolaridade, da experiência e da experiência ao quadrado. Vamos ver o que deu aí. Estão aqui os coeficientes. E aí, galera? Olha só o que que deu. Daqui a pouco a gente vai para o PowerPoint para tirar algumas conclusões. salário é igual 3,72 mais 0,298 x experiência aqui no caso. Vamos colocar certinho aqui. Opa. Deixa eu só apagar aqui então. Menos é negativo o coeficiente menos 0,0061 experiência ao quadrado. E esse coeficiente ele é negativo e todos são estatisticamente significativos. São 3 estrelinhas para todo mundo. Menor que 1% os 3. Cheirinho do que tem aí, pessoal? Coeficiente ao quadrado ser negativo. positivo. Que lá na frente o salário começa a diminuir. Verdade. Cheirinho é que a gente vai encontrar algo assim, ó. Cheirinho com cavidade para baixo. Cheirinho de pode haver, pode não haver. A gente vai ter que testar se tem um ponto de máximo ou não. Aqui experiência e aqui salário. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no PowerPoint para tirar melhores conclusões sobre nosso modelinho. A gente pode realmente falar que tem uma função quadrática. Então, estamos aqui com o nosso modelinho. Como que eu interpreto esse meu beta 1 aqui, ó. Esse 0,298. Seria o incremento, o efeito incremental do primeiro ano de experiência. O primeiro ano de experiência está relacionado a um incremento de salário de 0,298 dólares por hora. Quanto que o salário aumenta do zero, quando você parte do zero, seu primeiro ano de experiência, seu salário vai aumentar isso. E como que a gente interpreta esse cara aqui, ó. Primeira coisa, o sinal dele é negativo e é estatisticamente significativo. Então, potencialmente, eu tenho uma função quadrática com ponto de máxima e com ponto de cavidade para baixo. E como que eu capturo o efeito incremental? O efeito incremental de x em y vai ser igual ao nosso beta 1 mais 2 beta 2. Então, olha que interessante. Se eu quero capturar o efeito incremental do segundo ano em relação ao primeiro, qual que vai ser meu delta x aqui? 1. concorda? Um ano incremental. Olha só, vou fazer as substituições. Beta 1 chapéu 298 menos que esse coeficiente é negativo, o beta 2 aqui, ó. Beta 2 é negativo. Menos 2 vezes 0,0061 vezes um ano de incremento. quanto que o salário vai aumentar do ano 2 em relação ao ano 1? 0,28286. É um efeito crescente, olha lá. Está crescendo o meu salário com esse incremento. do décimo primeiro ano ao primeiro ano. Qual que é meu delta x? Quanto que eu variei aqui? x está variando. 10. Qual que é o incremento no salário de 1 até o décimo primeiro ano? Beta 1 mais 2 beta 2. Beta 2 é negativo, então vai ficar 0,298 menos 2 vezes 0,0061 vezes delta x que é 10. continua tendo efeito positivo. Menor, crescendo em taxas decrescentes, está caindo. Mas ainda assim é um efeito positivo. Agora, 25º ano em relação ao primeiro ano. Então, delta x aqui é igual a 24. Vou fazer a conta. Beta 1 mais 2 beta 2x, variação de x. Beta 2 é negativo nesse caso, menos 2 vezes 0,0061 vezes 24. Olha só. Aí eu tenho um efeito decrescente. Sinalizando que potencialmente realmente eu tenho um ponto de máximo aí. A partir de um determinado ponto, a relação fica negativa. Aumentos em x estão associados a uma redução em y. A partir de um determinado ponto. Aqui é positiva a relação, aqui é positiva a relação. eita, aqui já é negativa a relação. Agora, uma pergunta importante é qual que é o ponto de máximo? Ele existe? Vamos dar uma olhada. Como que a gente calcula o ponto de máximo? Eu tenho que igualar essa continha aqui a zero. Ou seja, se eu dividir beta 1 por 2 beta 2, eu chegaria no meu ponto de máximo ou meu ponto de mínimo. Vou fazer isso em módulo, em módulo, sem sinais. Então, vou pegar o beta 1 que a gente estimou aqui, 0,298, e vou dividir por duas vezes o coeficiente beta 2, sem sinal, em módulo. Aqui faltou um 2, duas vezes, duas vezes 0,0061, eu vou chegar aqui o ponto de máximo 24,4 anos. Esse ponto aqui meu de máximo 24,4 anos. Agora, uma pergunta importante uma vez que eu sei esse ponto de máximo é o seguinte, qual que é o salário associado a esse ponto de máximo? Basta substituir 24,4 na equação. Coloca 24,4 ao quadrado aqui, 24,4 cental ao quadrado aqui e vê o que dá. Se eu substituir na fórmula, eu vou chegar que o salário máximo por hora é 7,37. Tá? Então, esse ponto de experiência no qual o salário é máximo, o salário máximo é 7,37, é 24,4 anos. Então, a partir de 24,4 anos de experiência, os rendimentos, a relação do salário, a relação de experiência com o salário passa a ser negativo. Agora, como que a gente interpreta isso daqui? Essa que é a pergunta, é uma pergunta importante. Como que a gente interpreta esse 24,4 anos? Matematicamente, esse ponto de máximo, ele existe. Matematicamente. Agora, a pergunta, na prática, faz sentido? Após 24,4 anos de experiência, a relação de um ano incremental de experiência, tem uma relação negativa com o salário? Vamos pegar um exemplo mais grotesco, pessoal. E se esse ponto de máximo que eu calculasse tivesse em 60 anos, 80 anos? Mais, vai, de 90 anos. Se esse ponto de máximo fosse de 90 anos, faria sentido? Matematicamente, eu poderia chegar que esse ponto de máximo é 90 anos. Faria sentido? Essa interpretação? O que quer dizer isso em português? Eu falar que a partir de 90 anos de experiência, o salário começaria a cair. Na verdade, um ano incremental de experiência está associado com uma redução no salário maior? Professor, para mim, não faz sentido porque eu penso muito em aposentadoria. Eu acho que a pessoa com o cara... Ou o cara aposentou, o cara já morreu, né? Ou ele morreu, ele está aposentado. Então, na prática, esse 90, se eu encontrasse ele, cara, não é razoável, não é factível. Então, na minha amostra, esse ponto de máximo não existe. Falar que isso daqui é igual a 90 é a mesma coisa que falar, cara, não tem esse ponto de máximo para as minhas observações. Ele não faz sentido. O salário, ele tem um crescimento decrescente, vamos dizer assim, uma taxa de crescimento decrescente. Mas eu não posso falar que esse ponto de máximo é atingível. Agora, e para 24,4 anos? É atingível? É. É atingível. Para a minha amostra, depois a gente confere lá no Excel, para a minha amostra, 28% das minhas observações, 28% da minha amostra tem mais de 24,4 anos. Então, tem bastante gente que está nessa parte aqui da minha equação. A galera que está aqui tem um salário inferior à galera que está aqui. Um ano adicional, não é que tem um salário inferior, né? Um ano adicional de educação para essa galera que passou dos 24,4 anos de experiência tem uma relação negativa com o salário. os rendimentos decrescentes a partir desse ponto aqui. Quer ver? Vou lá no Excel para mostrar para vocês. Esse ponto, nesse caso, é super atingível. Vamos dar uma olhada. Voltemos aqui para o Excel. Estou aqui na planilhinha de salário. Vou botar um filtro aqui. Vamos ver a galerinha que tem mais que 24 anos de experiência. Então, aqui, vou filtrar para maior que 24. Ó, tem uma galera, hein? Tem uma galera que tem mais que 24 anos de experiência. Tem aqui, eu tenho 147 observações aqui, ó. 147 observações. Vai dar os 28% mesmo. Quantas observações eu tenho no total? 5, 2, 6? Então, pô, é super atingível. Aí, ó, 28. Isso aí. Isso aí. Então, 28% da minha amostra, mais de um quarto da minha amostra, tem mais do que o ponto máximo lá. Então, se eu estabeleci meu modelo, se eu formatei bem meu modelo, esse modelo tem problemas, óbvio que tem problemas, tem que controlar por outras variáveis, mas se eu formatei bem meu modelo, aquele ponto seria atingível. Eu poderia colocar controle de escolaridade, controle de experiência, tempo no cargo, experiência, a gente já está colocando, sexo, gênero, né? E para dar uma olhada gráfica, uma análise gráfica, para ver visualmente a relação, igual a gente viu lá no PowerPoint, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um Y chapéu aqui, linha, um Y chapéu ajustado. O que é esse Y chapéu ajustado que eu vou colocar aqui? Esse Y chapéu ajustado que eu vou colocar aqui, deixa eu colocar mais uma coluninha aqui, esse Y chapéu ajustado que eu vou colocar aqui é meu valor previsto, é meu valor estimado, somente considerando minhas variáveis de interesse e a constante. Então, vamos lá, vou projetar esse valor, vou pegar a constante, aqui vou travar que eu basta a fórmula, mais o coeficiente angular da variável experiência, trava, põe cifrão aí antes da linha da coluna, aperta F4, vezes experiência, mais coeficiente da experiência ao quadrado, aqui não tem controle, mesmo se tivesse a unha incluir na conta, coeficiente da experiência ao quadrado, vezes experiência ao quadrado, dou um enter, pronto, calculei aí o meu Y chapéu, linha, meu Y chapéu ajustado, meu fitted value, está aqui, para cada nível de experiência, de acordo com a minha equação de regressão, eu calculei o meu salário previsto, o meu salário estimado para cada nível de experiência, de acordo, novamente, com a minha equação de regressão. O que eu vou fazer aqui, para ter uma noção gráfica? Vem inserir, gráfico de dispersão, vou colocar o das bolinhas mesmo, vou limpar essa seleção de dados aqui, então selecionar dados, deixa eu limpar tudo que está aqui, e vou colocar uma nova série de dados, na qual no meu eixo X, no meu eixo horizontal, eu vou colocar a minha experiência, eu vou cruzar a experiência com esses meus valores projetados, e vamos ver o que dá com o meu Y chapéu, então dá um ok, está aí, está aí a relação que a gente tinha estimado, tinha visto aí no nosso PowerPoint, de fato, parece haver uma relação quadrática, ela deve existir para a nossa base de dados, aqui eu vou ter realmente um ponto de máximo, vou fechar aqui, aqui realmente a gente deve ter um ponto de máximo aqui, certo? Por aqui, e nesse ponto de máximo, o salário é parecido com aquele que a gente calculou, realmente estimou ali no PowerPoint, bonitinho, parecido com o que a gente viu ali no PowerPoint, então vamos voltar lá para o PowerPoint, então pessoal, sempre se perguntem, faz sentido esse ponto? Faz sentido essa relação? Essa relação que eu encontrei, ela, considerando tudo que eu estudei, tudo que eu sei, minha experiência, meu conhecimento, faz sentido? Faz sentido ter um ponto de máximo? Até pode fazer, pode não fazer, faz sentido o ponto de máximo ser com 24.4 anos? Se não fizer, talvez, talvez seu modelo esteja mal especificado, talvez seu coeficiente esteja viesado, você não está controlando por outros fatores que você deveria controlar, talvez a relação não esteja correta. Será que tem um ponto suficientemente grande para falar que realmente existe essa outra parte na prática? Ou não? Ou tem poucas observações aqui desse lado, de modo que esse ponto de máximo é inatingível? Então, prestem atenção nisso. Vamos rodar outro modelinho. Eu vou cruzar aqui, eu estou medindo o preço das casas aqui, preço de casas, preço de residências, preço de lares, de habitações. Então, vou fazer LN de preço, cruzando com LN de oxigênio, alguma coisa assim relacionada com poluição, de distância, com locais importantes, colocando tudo em LN aqui, cômodos, quantos cômodos a casa tem, e coloquei cômodos ao quadrado, e coloquei outra variável de controle aqui, que é a razão, estudantes, quantos estudantes moram ali perto daquela região. E olha só, olha só, eu estou tentando testar se há uma relação quadrática entre a quantidade de cômodos e o preço dos imóveis, considerando outros fatores de controle. E aqui eu achei um coeficiente quadrático positivo. De acordo com a tia da sétima série, um coeficiente quadrático positivo quer dizer que isso daqui tem uma relação de concavidade para cima, ou potencialmente pode ter um ponto de mínimo. Potencialmente. Será que esse ponto de mínimo existe? Vamos testar, vamos dar uma olhada. Então, vamos fazer esse modelinho lá no Excel. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou transformar minhas variáveis. Então, aqui eu vou ter LN do preço. Então, vou colocar LN, o preço em LN. Vai ter uma visão percentual, de variação percentual nessa variável. Eu vou colocar essa medida aqui, que é esse oxigênio aí. É uma medida de poluição. É quantidade de óxido nitroso no ar. Pode ser uma próxia aí de poluição. Então, eu vou colocar aqui para fazer meu modelinho. Deixa eu colocar as variáveis que eu vou utilizar aqui do lado. Vai ficar mais fácil depois para rodar a regressão. Então, eu vou colocar LN de óxido nitroso aí. LN de óxido nitroso. O que mais que eu estou controlando? Eu estou controlando pelo distrito, LN de distrito. Média, essa variável, distrito. é a distância é a distância ponderada da comunidade em relação a cinco centrais de emprego. É uma relação da sua casa com o trabalho, por exemplo. Então, eu vou colocar LN e da distância aqui. Dist, distância, distrito. Relação de distância em relação ao seu trabalho. Aí, eu vou colocar cômodo, cômodos, e vou colocar cômodos ao quadrado. Para rodar minha regressão. Cômodos, e vou rodar cômodos ao quadrado. Quero ver se tem uma relação quadrada, quadrática de cômodos com o preço das casas. Então, eu vou levar o cômodo aqui ao quadrado para colocar na equação. Pronto, cômodos ao quadrado. E o último fator que eu vou controlar é a razão de estudante que tem na... Vamos ver como é que é medido. A relação aluno-professor. Quantos alunos, relação aluno-professor que tem na região. Então, aqui a última variável. Relação aluno-professor. Então, eu vou colocar em ele, ele que já está em razão, já está em proporção. E vamos rodar nosso modelinho. Dados, regressão, regressão aqui. Eu vou querer LN de preço. As minhas variáveis independentes que eu destaquei aqui. E vou colocar o resultado em uma nova planilha. Pronto. Então, aqui os coeficientes. Eu estou preocupado com esses coeficientes aqui. Da relação quadrática entre as coisas. Vamos ver a significância estatística. Eles são significantes. a 1%. Então, os dois têm três estrelinhas aí. Beleza? Então, a variável quadrática é positiva, indicando um potencial valor de mínimo aí. Agora, pessoal, primeira coisa, como que eu interpreto esses caras aí? Como que eu interpreto esse coeficiente? Como que eu interpreto esse coeficiente ser negativo aqui? Então, o preço vai ser igual a menos 0,54, 5 vezes cômodo, a mais 0,062 cômodo ao quadrado. Mais outros fatores. Como que eu interpreto esse coeficiente aqui? Da variável que não está ao quadrado. Sempre o coeficiente da variável que não está ao quadrado, eu interpreto como sendo o impacto incremental nessa variável em função do primeiro cômodo. imagina uma casa sem cômodo, não existe, né? Mas imagina uma casa que não tem cômodo. Se eu adicionar um cômodo a ela, o preço varia multiplicado por 100%, né? Não faz muito sentido. Vamos dar uma olhada lá no PowerPoint para ficar mais claro para vocês. Então, aqui temos o nosso modelinho igual a gente fez lá no Excel, os mesmos coeficientes. Estou preocupado em saber da relação, da existência da relação quadrada, uma vez que eu estou controlando pelos demais indicadores. O que quer dizer isso daqui? Esse primeiro coeficiente ser negativo. Seria um efeito incremental do primeiro cômodo adicional na casa, no preço da casa, e esse efeito é negativo. Faz sentido? Seria possível? Hum, estranho. Está estranho esse cara ser negativo. E esse coeficiente quadrático ser positivo? Hum, pode estar indicando um ponto de mínimo. Faz sentido essa relação? Faz sentido essa relação? Hum, não sei, hein? Vamos dar uma olhada. Como que eu meço o impacto incremental do número de cômodos no preço da casa? Pela derivada. Então, a derivada, impacto, a variação estimada em y vai ser igual a beta 1 mais 2 beta 2 variação de x. Qual que é o impacto do sexto cômodo em relação ao primeiro? Qual que é o delta x nesse caso? Cinco, né? Cinco cômodos adicionais em relação ao primeiro. O primeiro eu estou pegando aqui, ó. Os cinco adicionais eu pego juntando esses dois indicadores. Então, vou pegar beta 1 menos 0,553 mais duas vezes 0,062 vezes 5. Vai dar igual ao 0,072 multiplica por 100 para achar o efeito percentual. Legal! É um efeito crescente. E do sétimo cômodo? Faz aí a conta para o sétimo cômodo. O delta x aqui, ó. Enquanto o delta x aqui deu igual a 5, delta x aqui vai dar igual a 6. Do sétimo para o primeiro cômodo. Vai e faz beta 1 menos 0,553 mais 2 beta 2 mais 2 vezes 2,0,062 vezes delta x que é igual a 6. Vai dar igual a 0,197 multiplica por 100 para bem percentual 19,7%. Um valor crescente. Note que aqui o efeito vem aumentando. Então, aqui com certeza eu já passei do ponto de mínimo. qual que seria o ponto de mínimo? Divide beta 1 por beta 2 em módulo. Por 2 beta 2, né? Então, divide 0,553 sobre 2,0,062. Você vai chegar que o ponto de mínimo é 4,4 cômodos. O que acontece? Como que eu interpreto isso daqui? Desse ponto de mínimo ser 4,4 cômodos até 4,4 cômodos um cômodo adicional exerce um impacto negativo no preço. Estranha essa relação, né? Não é quarto, hein? É cômodo. Cômodo entre a sala, cozinha, banheiro, tudo isso é cômodo. A partir de 4,4 cômodos opa! Aí eu tenho uma relação positiva. Um cômodo adicional a partir de 4,4 cômodos está relacionado a um incremento de preço. Agora, faz sentido essa relação, pessoal? O que vocês acham? Não, porque teoricamente uma casa que tem um banheiro, uma cozinha e um quarto ela é mais barata que uma casa que tem uma cozinha, um banheiro, um quarto e uma sala. Verdade, concordo. Essa relação está estranha. Será que essa parte aqui, ela existe? Será que essa parte, ela existe? O que essa equação está querendo dizer para a gente a princípio é o seguinte. É o seguinte, ela está sugerindo tem um cheirinho de que eu tenho impacto negativo em preço quando o número de cômodos é baixo. Esse é o cheirinho. A partir de uma determinada quantidade de cômodos o impacto a relação passa a ser positiva. Agora, como você bem colocou, essa relação não parece fazer super sentido nesse ponto aqui de mínimo. E é verdade, essa parte aqui do gráfico nem existe na prática. Por quê? Porque se eu pegar no meu espectro lá de observações, já vamos ver isso no Excel, apenas 5 do total de 506 observações, ou seja, 1% apenas da minha amostra tem menos que 4,4 cômodos. Então, na prática, isso aqui não existe. eu não sei, eu não estou trabalhando com esse espectro de dados aqui. Eu estou trabalhando com esse espectro de dados. Tem só 5 observações na minha amostra toda que tem menos que 4,4 cômodos. Já era, eu não posso fazer inferência para essa parte aqui, eu não sei. Então, na prática, esse trechinho que está antes do 4,4 cômodo, eu posso ignorar. Eu não posso falar que tem uma relação, que tem um ponto de mínimo. Não posso afirmar isso. porque não faz sentido. Quer ver? Vou confirmar essa informação para a gente. Vamos ver se tem só 5 observações mesmo que tem menos que 4,4 cômodos. Vamos dar uma olhada lá. Então, está aqui, vou colocar um filtro aqui. Filtro, filtro, filtrei dados, filtro. Agora, vamos pegar cômodos aqui, vamos ver quem tem menos que 4,4. Less than, menos que 4,4. É isso aí, só 5 observações mesmo. vai dar menos que 1% do total. Já era, na outra parte do, do, o que seria a outra parte aí do meu ponto de mínimo, né? Aqui eu tenho 4,4, e aqui eu tenho uma variação de preço. Um percentual. Opa. E aqui cômodos. Esse cara não existe na minha amostra. Eu estou olhando só isso, é isso que eu estou vendo. Não posso afirmar categoricamente que tem um ponto de mínimo, não. E novamente, se eu quiser ter um olhar crítico, gráfico aqui, dessa nossa relação que a gente construiu com essa equação de regressão múltipla, o que eu vou fazer? Vou criar uma coluna aqui, eu vou dar o nome de Y chapéu linha. É o nosso querido valor previsto, mas considerando apenas a variável de interesse em linha cômodos. Então, não vai ser exatamente o valor previsto do preço, do LN preço, mas sim vai ser o valor previsto do preço, apenas considerando a variável cômodos, com as demais variáveis de controle iguais a zero. Então, o que eu vou fazer aqui para construir esse meu valor previsto, meu valor estimado linha? Eu vou pegar o meu intercepto, trava aí, aperta F4, põe-se para onde a linha da coluna que a gente vai arrastar, mais o coeficiente da variável cômodo, só estou analisando a relação de cômodo com o preço das casas. Cômodo, trava aí, põe F4, vezes cômodo, mais a variável, o coeficiente angular da variável cômodo ao quadrado, da variável quadrática, trava aí, aperta F4, põe-se para onde a linha da coluna, vezes cômodo ao quadrado, pronto. Está aqui o meu valor estimado, meu Y chapéu linha, meu Y chapéu estimado quando eu estou considerando apenas cômodos na conta, as demais variáveis de controle igual a zero. Arrasta aí e vamos fazer um gráfico de dispersão disso para ver essa relação. Então, inserir gráfico de dispersão aqui, coloquei, deixa apagar a série de dados que está e colocar a minha nova série de dados. Vou remover tudo. então, no eixo X, meu eixo horizontal, na linha, eu vou colocar cômodos, vou cruzar cômodos com meus valores previstos, com meus valores estimados. Meu Y chapéu linha aqui, meu fitted values. Então, seleciono aqui meus valores previstos, considerando apenas a variável cômodo na conta, com as demais variáveis igual a zero, e dá um OK. Vamos ver o que vai gerar. Vamos dar uma olhada. aí, olha a nossa relação. De fato, igual a gente já discutiu, parece que a parte da esquerda ao ponto de mínimo, que está aqui, algum lugar aqui embaixo, perto daqui, ele realmente parece não existir para a nossa amostra. O que a gente está observando realmente com o nosso conjunto de dados é apenas a parte à direita do ponto de mínimo. Então, nesse caso, é complicado eu afirmar que realmente existe uma relação quadrática entre preço e cômodo. Então, vamos voltar lá para o PowerPoint. A função quadrática a gente vai usar mais realmente só para analisar essa questão de ponto de máximo e mínimo. E relação crescente ou decrescente? Tá, então a nossa interpretação com a função quadrática é somente isso. Tá bom, obrigada. Mas é bastante utilizada. Tá. Se os incrementos, se os efeitos marginais, se o impacto, ele é crescente ou decrescente também a gente usa a função quadrática. Por exemplo, salário, o salário é clássico, salário de experiência, salário de escolaridade, enfim, efeitos em resultados corporativos também de alguma variável. Quanto mais você investe em marketing, mais você tem de retorno. Provavelmente, você vai ter um efeito marginal decrescente. Se você investir um real de marketing, quando você não investe nada de marketing, o resultado da sua empresa vai lá para cima. Agora, se você já investe bastante em marketing, quer adicionar mais um real em marketing, o efeito incremental disso vai ser muito pouco no seu resultado. Provavelmente, você vai ter uma função quadrática. E tem vários exemplos na vida real e na vida corporativa de potenciais, tem que testar, sempre tem que testar, de potenciais, relações quadráticas aí entre as coisas. Então, quando você quer testar se há pontos de máximo, pontos de mínimos, ou efeitos marginais, incrementais, crescentes ou decrescentes, a gente faz uso da equação quadrática. Mensagem importante. Está usando função quadrática, se é esse seu teste, saiba onde é o ponto de máximo e de mínimo. Não assuma e não conclua que há uma relação quadrática, que há um ponto de máximo e ponto de mínimo, que esse ponto de máximo e ponto de mínimo está fora fora de um intervalo razoável, se ele não é atingível. Vamos supor o seguinte, eu quero saber o efeito quadrático do tamanho de uma determinada variável, tamanho da empresa de uma determinada variável. Aí eu falo o seguinte, eu tenho uma relação quadrática, eu tenho um ponto de máximo aqui, aqui eu tenho o tamanho e aqui eu tenho alguma outra variável. Então, aqui eu tenho efeitos incrementais, positivos, uma relação positiva de tamanho e uma determinada variável, tudo bem que é um efeito decrescente, efeitos incrementais decrescentes, mas ainda assim, aqui no conjunto eu tenho uma relação positiva e aqui eu tenho uma relação negativa. Qual que é o ponto de máximo? Ah, o ponto de máximo eu calculei, é 10 trilhões de reais. Porra, aí você está de brincadeira, né? Qual empresa que tem tamanho de ativo superior a 10 trilhões? Não existe, cara, não existe. Então, você não pode afirmar que você tem esse ponto de máximo, você só está enxergando essa parte aqui do espectro, né? Não é atingível esse ponto. Valores estranhos podem significar problema no seu modelo, pode significar mais especificação ou simplesmente pode significar que essa relação quadrática é irrelevante. Tem que analisar. vamos entender um negocinho aqui, vamos entender um negocinho, vamos entender o que é interação ou moderação. Também é importante. Algumas vezes, a gente, o efeito de uma variável em Y, ela depende da magnitude de outra variável. Então, esse efeito a gente captura interagindo, porque chama interação, multiplicando as variáveis explicativas aí, as variáveis independentes. Olha nesse modelinho de preço de casas aqui. Eu estou cruzando o preço das residências com a área em pés quadrados, que está em inglês, a quantidade de quartos, quantidade de dormitórios, e olha, eu estou moderando, hein? A área quadrada, eu estou combinando o efeito da área quadrada com a quantidade de dormitórios, também controlando pela quantidade de banheiros. O que quer dizer se esse coeficiente da moderação da interação for positivo? Quer dizer que o efeito incremental de um quarto adicional no preço da casa, ele é maior para imóveis maiores. O impacto, o efeito marginal, o efeito incremental, se esse cara for positivo de um dormitório a mais, ele é maior quando a casa é maior. Então, o que a gente faz quando a gente tem esse efeito combinado? Quando eu quero ver esse tipo de relação, eu vou colocar as duas variáveis de meu interesse, por exemplo, eu vou colocar a quantidade de dormitórios que eu tenho interesse, eu estou interessado em saber o impacto em dormitórios. Eu vou colocar o meu moderador, eu estou moderando o impacto, puxa uma moderação, estou moderando o impacto dos dormitórios pela área da casa, certo? Estou moderando esse impacto pela área da casa, então vou colocar os dois no modelo, estão os dois no modelo e vou combinar os dois, vou multiplicar o meu regressor pelo meu moderador, está aqui. E aí eu testo se um quarto adicional vale mais para casas pequenas ou para casas imóveis grandes. aqui o impacto para casas maiores é maior do que para casas menores. Então, esse efeito aqui é o nosso efeito de interação, moderação entre a área do imóvel e o número de quartos. Se eu quero saber quanto que o preço de um imóvel está oscilando em função de variações na quantidade de dormitórios, como que eu capturo esse efeito? beta 2, tá? Variação no preço vai ser igual beta 2 vezes variação de dormitórios mais beta 3 a área vezes variação dos dormitórios. Alguém comentou alguma coisa? Levantou a mão? Sim. Como que seria para fazer essa relação se, por exemplo, eu acreditasse que o impacto do marketing ele é maior em empresas menores? Aí você vai ter que fazer uma interação, moderação. Você vai ter que combinar o investimento que está sendo feito em marketing com o tamanho. Aí você vê o impacto conjunto, moderando. Você está moderando o impacto do marketing pelo tamanho da empresa. Será que um real adicional de marketing ou será que um ponto percentual da receita mais de marketing tem impacto maior para pequenas empresas? se esse beta 3 for positivo quer dizer ao contrário para empresas grandes quanto mais investe em marketing maior o efeito tem. Você vai colocar tamanho, vai colocar marketing e uma combinando tamanho e marketing e ver o que dá. Então com base na nossa equação que a gente desenvolveu qual que é o impacto no preço de um quarto da variação de um quarto adicional no imóvel? se a variação do número de dormitórios for igual a 1 para um quarto adicional então colocar um aqui qual que vai ser o impacto respectivo no preço? Delta preço portanto vai ser igual o que está aqui embaixo igual a beta 2 isso aqui vai ser 1 beta 2 mais beta 3 a área está aqui o fator de moderação na nossa cara o preço ele vai ser sensível a quantidade de imóveis aqui no beta 2 tranquilinho e ele também vai ser sensível a quantidade de imóveis de imóveis não de dormitórios pela moderação da área moderando considerando interagindo e efeito da área tem beta 2 mais beta 3 vezes a área então se esse indicador é positivo se o beta 3 se o coeficiente é positivo quer dizer que quanto maior a área maior o preço para um quarto adicional ou seja o que está escrito aqui um quarto adicional produz um aumento maior no preço dos imóveis maiores você vai ter o beta 2 aqui mais um adicional em função da área agora se esse coeficiente beta 3 se o coeficiente da interação é negativo é o contrário você vai ter o coeficiente aqui de relação de preço com a quantidade de dormitórios beta 2 normal se esse cara for negativo vai ter uma leve reduçãozinha de preço ou pode ser uma grande redução de preço em função da área quanto maior a área menor o preço em função dos dormitórios o que mostraria que um quarto adicional produziria um aumento menor nos preços dos imóveis maiores beleza? vamos ver isso no Excel para ficar mais claro então está aqui nossa planilhinha a gente tem o preço dos imóveis quantidade de dormitórios área e o número de banheiros o que eu vou fazer aqui eu vou construir uma variável de interação eu vou multiplicar a quantidade de dormitórios pela área quadrada em pés quadrados do imóvel vou interagir as variáveis como que interage professor? basta você multiplicar uma pela outra combine o efeito está aqui e interagir a gente tem a quantidade de dormitórios área quadrada e a variável de interação e o número de banheiros como controle então vamos vir aqui dados análise de dados regressão minha variável y é o preço selecionei o rótulo minhas variáveis independente x quantidade de dormitórios área a interação e número de banheiros eu quero que o resultado venha aqui na minha planilhinha aqui embaixo vamos ver o que vai dar pronto saíram os resultados vamos analisar os coeficientes vamos lá vamos vir aqui embaixo vamos dar uma olhada então o que acontece aqui o preço ele vai ser igual uma constante 29052,4 mais um beta 1 aqui qual que é o nosso beta 1 beta 1 quantidade de dormitórios eita menos aqui ficou até estranho o coeficiente menos coeficiente negativo aqui 4924,53 quantidade dormitórios área quadrada que é uma relação positiva mais 5,69 área vamos ver a variável de interação a variável de interação é positiva mais 2 2,83 a variável de interação quantidade de dorms com a área e mais o coeficiente do número de banheiros aí é positivo também 22,30 banho 22,30 0,70 banho então olha aqui o coeficiente de interação 2,83 coeficiente de interação quer dizer que um dormitório adicional vale mais tem um maior impacto no preço para imóveis maiores tem um fator moderador então como que a gente interpretar esse 2,83 o preço do imóvel variaria 2,83 vezes a área para cada quantidade de quartos adicionais que você tem mais o coeficiente aqui da quantidade de dormitórios que nesse caso ele é negativo mas note que nenhum dos coeficientes ele é estatisticamente significativo a não ser a quantidade de banheiros aí no imóvel os demais coeficientes não tem significância estatística tá então aqui tem o coeficiente da moderação ele é positivo indicando que tem um impacto incremental aí do número de dormitórios quando o imóvel é maior um dormitório adicional vale mais para quanto maior o imóvel beleza então vamos voltar lá para o nosso powerpoint bom agora vamos para a parte mais divertida da aula de hoje falar das variáveis qualitativas até agora a gente só está fazendo um modelinho com variável quante né com variáveis contínuas salário lucro rentabilidade variáveis contínuas são aquelas que assumem qualquer valor de menos infinito até mais infinito pode ser valor quebrado enfim certo faz sentido vocês estão careca de saber já a gente também está colocando no modelo variáveis discretas que resultam de contagem que estão expressas em números inteiros por exemplo números de curso escolaridade números de quartos não é uma variável contínua não é um número quebrado é um número inteiro vem de uma contagem até agora só isso que a gente colocou no modelo e agora se eu quiser colocar variáveis qualitativas no modelo como é que eu faço por exemplo será que mulher ganha mais ou menos que homem é uma variável qualitativa gênero como que eu incorporo isso no meu modelo será que eu estar numa determinada região faz eu ter mais um melhor desempenho ou um pior desempenho variáveis nominais são aquelas que não permitem comparação que nomeiam categorias será que uma casa colonial vale mais que uma casa moderna será que uma empresa farmacêutica tem mais margem que uma empresa de varejo estou colocando variáveis nominais aí no modelo e eu posso colocar também variáveis ordinais no modelo será que o rating de crédito da minha empresa impacta alguma coisa no desempenho dela é uma variável ordinal tem lá triple A tem o double A tem o B tem o BBB e assim vai será que o nível de escolaridade ensino médio ensino superior ensino básico impacta alguma coisa no salário uma variável ordinal então agora a gente vai começar a ver como que eu incorporo variáveis qualitativas no meu modelo e isso é muito importante muito importante por quê? porque essas variáveis qualitativas elas têm um baita poder de explicação quando eu incluo elas no meu modelo eu aumento muito no meu R quadrado elas capturam muita significância do modelo são bem importantes então temos que aprender bem como como que usa isso e como que interpreta isso como que a gente vai colocar essas variáveis qualitativas no nosso modelo como variáveis independentes como X aí na nossa equação tipo de variáveis qualitativas gênero masculino feminino outros forma de pagamento dinheiro cheque cartão são variáveis qualitativas localização onde o cara está estado civil casado solteiro viúvo não quis informar não sei dame de crise setor qual setor que a empresa está rating qual que é seu rating são todas variáveis qualitativas anos que ano você está será que teve alguma crise naquele ano como que a gente expressa isso no nosso modelo a gente vai construir uma variável binária uma variável dame uma variável binária ela vai assumir só dois valores um ou zero por exemplo uma variável dame para gênero eu vou colocar um pode ser um se o gênero for mulher ou zero se for homem forma de pagamento eu vou construir três variáveis uma de dinheiro então um se o pagamento foi em dinheiro zero se não foi cartão um se foi pago em cartão aqui se foi em dinheiro não foi em cartão um se foi pago em cartão zero se for pago de outra maneira e cheque sei lá o pique sei lá vai colocando aí zero se não for pago em cheque um se for pago em cheque estado civil mesma coisa fazer uma variável solteiro um se for solteiro zero se não for solteiro um se for casado zero se não for casado um se for viúvo zero se não for viúvo e assim vai agora quantas variáveis dame de uma categoria eu vou colocar no meu modelo vamos supor masculino e feminino gênero então vamos supor se é vou fazer duas variáveis dame para gênero uma mulher e outra de homem ou masculino e feminino então aqui um se for mulher zero se for homem homem ao contrário um se for homem e zero se for mulher eu posso colocar as duas no modelo faz sentido então vou fazer aqui salário vou colocar um beta zero mais beta 1 mulher mais beta 2 homem mais outros fatores faz sentido eu fazer isso? acho que não porque vai ser o inverso verdade perfeito não faz sentido nenhum eu colocar as duas categorias no meu modelo porque as duas são inversas quando um é zero o outro é um e vice-versa se eu colocar os dois no modelo vai dar colinearidade perfeita porque um é combinação do outro então o que eu tenho que fazer? no meu modelo eu sempre vou colocar N menos uma categoria gênero se eu tenho duas categorias quantas dames eu vou colocar no meu modelo? uma forma de pagamento se eu tenho dinheiro cartão em cheque três formas de pagamento de classificação quantas que eu vou colocar no modelo? duas nossa professor se eu colocar só mulher no meu modelo aonde que vai estar os homens? e aí? não posso colocar as duas não dá não faz sentido aonde que vai estar os homens? ó porque se for mulher é um, certo? se não for mulher é zero então se ele for homem vai ficar zero aqui o coeficiente da variável mulher já era esse cara aqui aonde que eu vou capturar o homem? no intercepto com os outros? vai estar no intercepto vai estar aqui ó o intercepto vai estar capturando o efeito do homem então a variável que você não colocou no modelo não esqueçam disso seu grupo base vai estar no intercepto tá claro? isso não pode esquecer é tentador esquecer isso a variável dummy que você não colocou no modelo o efeito dela vai estar aqui ó no intercepto o intercepto é o efeito do homem na equação então regra geral número de variáveis dummy que você vai colocar no modelo vai ser igual a quantidade de níveis que você tem menos um o que você não colocar no modelo vai estar no intercepto se gênero você tem duas classificações opa você escolhe uma então dois menos um você vai colocar uma no modelo e o que você não colocou no modelo vai estar no intercepto se eu tenho três formas de pagamento nesse caso eu vou ter quantas variáveis dummy três menos um eu vou colocar duas variáveis dummy e a que eu não coloquei vai estar no intercepto pessoal vamos supor que a pessoa não quis informar vai vamos supor que ela não quis informar o gênero dela o que você faz com essa informação a pessoa por algum motivo não quis informar o gênero se é importante saber o gênero para minha pesquisa eu não vou considerar uma das formas de você abordar é essa você pode falar isso daqui o fato de ela não ter mencionado o gênero por exemplo não impacta em nada para mim não tem um motivo que deve ter feito ela não declarar o gênero agora você pode pensar diferente você pode pensar da seguinte maneira eu acho que pode ter um motivo para não ter mencionado o gênero e eu acho que esse fato de ela não ter mencionado o gênero pode dizer muito sobre o perfil dela então você pode fazer três níveis aqui três quantidades de níveis você pode ter o masculino você pode ter o feminino e você pode ter um não mencionado se esse for o caso e aí você pode fazer uma variável dummy para masculino outra para feminino e outra para quem não mencionou o sexo o gênero e colocar duas variáveis no modelo excluir uma raça mesma coisa tem gente que não quer declarar raça por algum motivo tem gente que não quer falar tem gente que não quer dar o telefone para não saber onde mora deve ter algum motivo para não querer dar o telefone será que tem alguma informação importante que ela não quer dar você pode fazer uma variável dummy então depende da situação tem que ver se essa não informação de fato quer dizer que tem alguma uma coisa por trás ou se é meramente uma perda de dados aí você tira da amostra fiquem ligados nisso principalmente para quando a gente falar de crédito daqui a algumas aulas agora cuidado hein como que a gente rotula uma variável dummy se eu quero fazer uma variável dummy de gênero vale a pena eu fazer isso olha que bizarro salário vai ser igual beta zero mais beta um gênero se eu mostrar esse modelinho para vocês o que vocês falam não dá para saber né sim é aí você está de brincadeira com nós né gênero qual qual gênero que é esse faz o negócio direito né professor coloca aqui se é mulher ou homem então o que que é é mulher ou não ou é homem ou é não definido não falou nada não sei então como que a gente rotula uma variável dummy tem que dar nome para ela geralmente a gente rotula uma variável dummy com a o valor que é um então se eu estou colocando um que é igual a mulher o título da minha variável aqui vai estar mulher para colocar no modelo então geralmente para não falar sempre geralmente a gente costuma colocar o nome da variável dummy com com o que representa o valor um aí para ficar mais fácil nossa interpretação então se eu coloquei aqui mulher no meu modelo em geral isso quer dizer que essa variável aqui mulher ela vai assumir um quando a pessoa é mulher e zero quando for homem por exemplo para ficar claro o que a gente está falando variáveis dummy em contabilidade em finanças setor tem vários setores não tem? a gente vai fazer uma dummy para cada um rating níveis de governança dummies períodos anos localizações características clássico em finanças aí em contabilidade variáveis de controle setor rating nível de governança localização vamos para a parte legal agora de fato da aula ficou para o final ó vou rodar essa equação aí ó salário hora beta zero mais uma inclinação feminino o que que é essa equação o que que é essa variável feminino? informação qualitativa ela vai assumir valor um se for mulher e zero caso contrário e beta um escolaridade como que eu interpreto esse fator aqui ó como que eu interpreto esse coeficiente? lembre-se que eu não posso colocar aqui uma variável masculino que vai dar colinearidade perfeita com o feminino hein não faz sentido se não é mulher é homem e aí? se ele fosse positivo como mulher é um então impactaria positivamente se fosse negativo então se fosse mulher impactaria negativamente é isso é exatamente isso se esse coeficiente for positivo quer dizer que o fato de ser feminino o fato de ser mulher mulher por igual a um aqui vai ter um incremento de salário se for negativo mulher por igual a um então se for mulher vai ter impacto negativo no salário então esse coeficiente ele vai medir a diferença salarial entre homens e mulheres controlado pela escolaridade dado o mesmo nível educacional se esse cara é menor que zero e é estatisticamente significante mulher ganha menos que homem mantida escolaridade constante se esse cara é maior que zero mulher ganha mais que homem mantida escolaridade constante graficamente o que a gente está querendo falar aqui ó a gente colocou escolaridade e aqui eu coloquei salário-hora vamos pegar o exemplo que a gente acha que deve dar pegar essa primeira retinha aqui ó aqui eu vou ter o meu intercepto meu beta zero lembra que o intercepto está capturando o efeito dos homens aqui eu tenho o efeito masculino então se é homem essa variável vai assumir valor zero some com esse termo só fica esse intercepto então esse beta zero é o intercepto para homens e aí uma relação de escolaridade com o salário aqui a inclinação se esse cara for negativo a mulher vai ter uma diferença negativa aí no salário o intercepto para a mulher vai ser beta mais esse cara aqui porque se for feminino é um portanto o intercepto vai ser esse cara que é o dos homens mais a diferença por ser mulher está aqui o intercepto das mulheres se esse cara for negativo e aí a mesma relação de escolaridade que tem para os homens vai ter para as mulheres então essa diferença aqui ó é capturada pelo nosso coeficiente da dama e feminina então vamos rodar o modelo vamos rodar o modelo só que vamos fazer o seguinte vamos colocar mais variáveis de controle para ficar mais emocionante então a gente vai rodar o salário hora vai colocar o sexo na parada vai colocar a escolaridade vai colocar a experiência e vamos colocar também o tempo no cargo vamos controlar por nível de escolaridade experiência e tempo no cargo e vamos ver o que vai dar bora lá então sim bora vamos fazer nosso modelo aqui que eu vou controlar vou colocar aqui mais variáveis de interesse eu quero controlar se é mulher ou não é mulher quero controlar a experiência quero controlar o que mais escolaridade escolaridade quero controlar a experiência e quero controlar opa experiência e quero controlar o tempo no cargo é isso que eu quero controlar então vamos lá vamos colocar aqui minhas variáveis independentes e vamos rodar o nosso modelinho deixa eu apagar aqui para ficar mais limpinho vamos rodar o nosso modelinho de salário considerando agora vamos começar com as polêmicas lembrando que essa é uma base de dados uma amostra de dados de 1976 para os Estados Unidos então cuidado não usem isso para a vida enfim não quero só para pins didáticos não é polêmica zero político então vamos lá analisados regressão eu quero explicar vou colocar aqui já minha regressão vou colocar aqui do ladinho eu quero explicar o salário hora nem coloquei em LN tá nem coloquei em LN e aqui eu vou colocar as minhas variáveis X eu quero saber se é mulher escolaridade experiência tempo no cargo pronto e vamos ver o que que dá opa 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 como que eu interpreto aí esse coeficiente das mulheres do feminino como que eu interpreto rodei minha regressão aqui temos os coeficientes como que eu interpreto esse cara aqui que caso você seja mulher tem um impacto negativo no seu salário hora de 1,81 mantendo constante escolaridade experiência tempo no cargo e isso em relação aos homens tem significância estatística tem ó tem valor baixinho três estrelinhas 1% significância então pelo fato de ser mulher você tem uma em relação aos homens você tem menos 1,81 dólares por hora de salário mantendo constante escolaridade experiência tempo no cargo isso em uma amostra de dados de 1976 mulheres ganham em média 1,81 dólares por hora menos que homens com mesma educação experiência tempo no cargo em uma amostra de dados aí dos Estados Unidos de 1986 e 6 professor oi só para ver se eu entendi se aqui no caso fosse positivo então significaria que ela ganharia mais de homens lembra? sempre tem qual que é o qual que é o grupo base qual que é o grupo base quem está no intercepto aí nesse caso só tem homens no intercepto o que que eu poderia colocar mais de controle aí? estou controlando experiência escolaridade tempo no cargo o que mais? a idade dela? a idade meio que eu estou capturando pela experiência não precisaria controlabilidade não sim verdade professor oimento do mercado? oito oimento do mercado? eu poderia exato eu poderia controlar pelo tamanho da empresa pelo setor da empresa aí ficaria até mais robusto o resultado né mantendo constante escolaridade experiência tamanho da empresa estado civil da pessoa né estado civil da pessoa quantidade de filhos e setor da empresa aí você vai controlando né fatores que podem que alguém pode falar não mas você não controlou por esse fator aí você vai colocando a equação e vê o que que acontece com esse coeficiente aí então eu fiz uma dame se é mulher esse essa variável vai assumir o valor de um tá então se é mulher o intercepto da mulher está aqui ó vai ganhar mais menos que homem um na média um dólar e oitenta e um cento tá o intercepto aí não tem muito significado seria o salário de um homem sem escolaridade sem experiência sem tempo no cargo não existe essa essa observação não daria pra interpretar o intercepto não então vamos voltar lá pro nosso querido powerpoint e evoluir ah antes de de seguir isso pessoal a gente estudou o teste de média não estudou o teste de média se eu vou dar uma regressão só com salário e hora e com mulher o que a gente vai estar fazendo é um teste de média sem controlar por nada olha só que interessante bem mais fácil que fazer teste de média né olha só vem aqui ó quero salário e hora contra mulheres vou colocar o resultado numa nova planilinha foi tá aqui ó quanto que sem controlar por nada sem controlar por educação sem controlar por tempo no cargo sem controlar por experiência essa daqui ó esse coeficiente 2,511 é justamente a diferença de médias entre homens e mulheres não acredito professor sim acredite aqui ó vou pegar a mulher 1 e vou filtrar o salário vou colocar aqui ó filtrar o salário das mulheres vou colocar nessa minha saída de dados mulheres vou fazer a mesma coisa para os homens para os homens para a macharada 1 0 se não é mulher é homem eu vou pegar o salário dos homens aqui ó vou colocar aqui também homens beleza vou fazer um teste de média dados análise de dados teste T assumindo duas amostras com variância diferente então aqui eu vou colocar mulher contra homens e eu quero que o resultado venha aqui ó vamos ver o que vai dar se ficou alguma coisa não numérica deixa eu ver se ficou não numérica eu acho que você não selecionei os rótulos professor ah não selecionei os rótulos muito obrigado é isso aí mesmo aí ó foi qual que é a diferença de média de mulher para homem vai bateu na vírgula bateu na vírgula pronto fiz um teste de média com regressão aqui mesma coisa pronto só que regressão é bem mais legal né que um teste de média simples por que professor teste de média é muito mais fácil nem precisei pensar já aprendi porque com regressão você controla para outros fatores e aqui eu controlei por diversos fatores aqui eu controlei por escolaridade fiz um teste de média mas controlando por escolaridade experiência e tempo no cargo mantém escolaridade experiência e tempo no cargo constante de fato mulher parece ganhar menos vamos voltar lá para o nosso querido powerpoint então analisando nossos coeficientes de fato a constante não tem muito significado não existe nenhum homem que não tem escolaridade que não tem experiência não tem tempo no cargo não faz sentido analisar esse coeficiente e o coeficiente feminino analisamos né esse coeficiente aqui ó quer dizer que mulher com mesma escolaridade experiência e tempo no cargo parece ganhar menos que um homem pode ter outros fatores aqui que a gente não colocou na análise e aí a gente mostrou que se eu não fizer controle nenhum aqui a nossa regressão vai dar o mesmo resultado o mesmíssimo resultado que um teste de média ó a constante não falei para vocês que é o salário dos homens se eu não colocar controle nenhum ó a minha constante aqui vai dar igualzinho a média de salário dos homens nosso teste de média aqui idêntico então as mulheres vão ganhar o que os homens ganham menos a diferença das médias aí sem controle né sem controle nenhum ó outro outra regressãozinha legal aqui eu quero saber se o fato de o aluno possuir um computador pessoal entre aspas entre aspas cuidado com a palavra causa causa uma média ponderada na nota dele no ensino superior mais elevada então vou construir uma dame aqui 1 se o aluno possui um computador pessoal 0 caso contrário e olha o resultado da minha regressão aqui eu vou controlar pela nota do ensino médio do cara e vou controlar também pela nota do vestibular lembra que a gente já fez essas regressõezinhas antes vou utilizar como controle olha qual foi o resultado aqui ó 0.157 como que a gente interpreta esse cara se o aluno possui computador pessoal mantendo tudo mais constante tanto a nota de média no super nota média no teste e no ensino médio ele vai no superior ele vai ter uma nota a mais de 0.157 comparado aos alunos que não tem computador pessoal é isso aí é isso aí mantendo a nota do ensino médio constante e a nota do vestibular a nota do exame de ingresso para esse curso superior constante um aluno que tenha computador pessoal teria uma nota uma nota 0,157 pontos maior do que o mesmo aluno com a mesma nota na média não quer dizer que isso vai acontecer mas é uma estimativa maior do que um aluno que não tem computador pessoal é isso aí mesmo então vamos rapidinho ver como que resolvemos esse exercício aí no Excel bora lá estamos aqui no Excel então as variáveis já estão prontas vamos rodar nosso modelinho dados análise de dados regressão então nossa variável dependente y vai ser a nota média do ensino superior supdpa e nossas variáveis independente x vão ser se o cara tem computador pessoal em casa ou não nota média do ensino médio e a nota do vestibular seleciona todo mundo selecionei os rótulos colocar aqui o intervalo de saída de dados célula g8 e vamos ver o que dá então aqui nossos coeficientes bonitinho vamos dar uma olhada neles r quadrado de 21,93 r quadrado ajustado que é o que a gente acaba olhando 20,22% 141 observações o erro padrão do modelo está ali desvio padrão e aqui nossos coeficientes o intercepto a variável dummy de computador novamente ela é positiva igualzinho no slide mais 0,157 a nota do média do ensino médio e a nota do exame de ingresso do vestibular note que a variável aqui de computador ela é positiva e estatisticamente significante está aí o p-valor dela é abaixo de 1% então acaba a gente acaba provando aí que isso aqui tem relevante estatística a gente conclui que o coeficiente diferente dê zero realmente a gente pode concluir que esse indicador é positivo e que o fato da pessoa possuir computador na média pode acarretar com que ela tenha uma nota maior do que quem não tem computador em casa computador pessoal beleza? vamos voltar para o slide outro exemplo aqui preço das casas coloquei uma dummy aqui para ver se a casa é do tipo colonial então é 1 se é colonial 0 se não é colonial como que eu interpreto esse coeficiente? mantendo terreno e área com área e quarto constante as casas que são no estilo colonial tem um preço maior em 0,054 comparadas que não são no estilo colonial quase isso como que está aqui a variável dependente? aí tem que ser aí divide por 100 né professor? aí multiplica por 100 aí vai ser 5,4% isso em média mantendo a área do terreno constante a área da casa constante o número de quartos constante o fato de uma casa ser colonial faz com que o preço dela aproximadamente seja 5,4% maior do que uma casa não colonial então vamos ver como a gente resolve esse probleminha aí no Excel vamos lá estamos aqui novamente com o nosso querido Excel primeira coisa que eu vou fazer eu vou multiplicar nossas variáveis então eu vou colocar o preço em ln colocar o preço em log nossa variável dependente vai estar em log nossa variável dependente y aí preço por quê? porque eu quero ter uma interpretação de variação percentual no preço proporcional no preço em função de variações das nossas variáveis independentes aí então vou colocar log de preço quanto que o preço vai responder proporcionalmente as variações das outras variáveis e aqui do ladinho eu vou colocar nossas variáveis de interesse x eu vou colocar por exemplo terreno eu vou colocar área eu vou colocar o número de quartos e vou colocar também madame se é colonial ou não é colonial só que o que eu vou fazer aqui eu vou colocar o terreno em log vou colocar vou colocar o terreno em log para justamente dar uma interpretação percentual para o terreno então eu quero saber uma medida de elasticidade quanto que se o terreno aumentar proporcionalmente ou percentualmente o terreno aumentar x% quanto que o quanto que isso está relacionado com o aumento percentual proporcional no preço é uma elasticidade então ln terreno lembre-se que o log lembre-se que o log ele é bem bem adequado para grandes variáveis que denotam tamanho grandeza variáveis contínuas aí tá então terreno eu vou colocar em log e a mesma coisa eu vou fazer com a área quero ter uma interpretação de variação percentual para a área também então é como se fosse uma elasticidade quanto que o aumento proporcional ou percentual na área está relacionado com aumento ou redução proporcional no preço agora a quantidade de quartos eu não vou colocar em log não não faz nenhum sentido a interpretação essa é uma variável quantitativa discreta é uma contagem tá não faz sentido eu interpretar isso em variação percentual nossa vou aumentar 10% o quarto o preço vai aumentar x% não faz sentido nenhum eu quero saber quanto que um quarto incremental um quarto adicional tem de impacto aí no preço ou está relacionado com movimentações de preço e a nossa dame se é colonial ou não pronto já conseguimos rodar o nosso modelinho então vem aqui em dados análise de dados regressão nossa variável dependente y vai ser logaritmo natural de preço que é em log nossas variáveis independentes vão ser logaritmo deixa eu colocar aqui do ladinho logaritmo deixa eu colocar aqui pronto ficou mais fácil logaritmo natural do terreno logaritmo natural da área número de quartos e se a casa é colonial ou não selecionei os rostros colocar o intervalo de saída vou colocar aqui na m7 e vamos ver o que dá resultados já estão aí vamos dar uma analisada nosso r quadrado 64,91% r quadrado ajustado que a gente acaba olhando para regressões múltiplas aí 63,21% 88 observações nossa constante já vimos a variável de terreno área quartos e aqui nossa dame de interesse se é colonial ou não é colonial note que igual a gente viu lá no powerpoint esse indicador esse coeficiente é positivo quer dizer que o fato de de o imóvel ser colonial o preço está relacionado com um aumento médio de preço de mais ou menos aproximadamente 5,4% agora note que esse coeficiente ele não é estatisticamente significativo o valor dele é maior que alfa 23,3% de p-valor um p-valor bem acima da significância então a gente não pode concluir que esse coeficiente essa inclinação dessa dame ela é diferente de zero estatisticamente beleza? então está aí rodado o nosso modelinho no Excel vamos voltar para o powerpoint e aqui botei salário em LN agora olha o coeficiente das mulheres para que eu controlei? controlei por escolaridade controlei por experiência controlei por experiência ao quadrado controlei por tempo no cargo e controlei por tempo no cargo ao quadrado como que eu interpreto isso aqui? parece que tem um ponto mínimo né? e vai decrescente não com sexo não com gênero aqui são controles eu não estou interessado em analisar a experiência tempo no cargo não meu interesse é aqui como que eu interpreto isso daí? meu interesse não está nas variáveis quadráticas isso são controles eu estou parametrizando uma possível relação quadrática entre tempo de cargo e experiência com salário para controlar isso para controlar meu resultado mas como que eu interpreto o coeficiente feminino mantendo escolaridade experiência e tempo no cargo constante mulher tem quanto que é negativo a menos que no salário hora que homem mantendo tudo mais constante aproximadamente o salário a menos que as mulheres vão ter é de menos 29,7% é grande isso daqui se é grande esse coeficiente o que a gente tem que fazer? transformar algo que está em logaritmo em variação percentual e como que a gente vai fazer isso? a gente vai fazer assim a gente sabe que o contrário de log é exponencial então a gente vai pegar exponencial de do beta delta x que é a variação em log menos 1 e para colocar em percentual a gente vai multiplicar isso por 100 para ver a variação percentual correspondente a essa variação que a gente encontrou logarítmica então vamos substituir na fórmula delta x nosso é 1 o nosso beta é menos 0,297 opa menos 0,297 então variação percentual igual exponencial de menos 0,297 menos 1 isso vezes 100 se a gente fizer essa continha a gente vai encontrar que a variação percentual é de 25,7% não 29,7 4 pontos percentuais de diferença então quando vocês acham que a diferença é relativamente grande maior que 25 maior que 20% aproximadamente na variação logarítmica então vale a pena fazer um esforço para transformar isso em variação percentual novamente tomem cuidado com as grandezas beleza? então vamos dar uma olhadinha como é que faz isso no Excel estamos aqui com o nosso Excel então a primeira coisa que a gente vai fazer vamos transformar nossas variáveis eu vou colocar nossa variável dependente Y nosso salário em log para justamente ter uma noção uma visão de impacto percentual de variação percentual então LN salário hora colocar aqui o salário em log logaritmo natural LN do salário em hora pronto está aqui e aqui do ladinho eu vou colocar as nossas variáveis de interesse então eu vou colocar a nossa dummy de gênero se é mulher ou se é homem está aqui mulher eu vou controlar os resultados por escolaridade vou colocar aqui escolaridade eu vou controlar o resultado por experiência lembre-se que variáveis de tempo a gente não coloca não costumamos não é recomendado colocar em log então experiência eu vou controlar por experiência ao quadrado uma função quadrática do salário em função da experiência então vou elevar aqui essa variável ao quadrado e vou fazer a mesma coisa para tempo no cargo vou controlar por tempo no cargo e tempo no cargo ao quadrado também então vou elevar essa variável ao quadrado para colocá-la numa função quadrática então está aqui pronto para rodar nosso modelinho então vem dados análise de dados regressão nossa variável dependente y vai ser logaritmo natural de salário e hora e nossas variáveis independentes x vão ser gênero se é mulher ou se não é escolaridade experiência experiência ao quadrado tempo no cargo e tempo no cargo ao quadrado vou selecionar todo mundo selecionei os rótulos vou selecionar o intervalo de saída aqui vou colocar o resultado colocar aqui embaixo na célula O7 pronto vamos ver o que vai acontecer então está aí nosso modelinho que a gente viu no powerpoint rodado no excel então r quadrado 44,08% o que a gente acaba vendo na prática para regressões múltiplos r quadrado ajustado 43,43% 526 observações bonitinho e aqui nossos coeficientes intercepto o coeficiente da variável dummy gênero que a gente tem interesse vou marcar ela aqui destacar ela e as nossas variáveis de controle e aqui o p-valor dessa variável para a gente conseguir p-valor intervalo de confiança dela a estratégia de teste o padrão para a gente conseguir testar hipótese note que de fato esse coeficiente é negativo de fato esse coeficiente é 0,297 negativo tá e o p-valor dele é menor que a significância menor que alfa eu tenho 3 estrelinhas por exemplo consigo provar a significância estatística dele com 1% de significância beleza então consigo concluir que de fato ele é negativo estatisticamente falando ele é estatisticamente significativo então de fato as mulheres controlando por escolaridade experiência e tempo no cargo nesse caso parecem ganhar menos que os homens na média elas ganham 0,27% mais ou menos né menos que os homens a gente viu lá no PowerPoint que quando a gente tem magnitude alta do coeficiente vale a pena converter isso daí para percentual mas está aí o modelinho rodado e a significância estatística do coeficiente demonstrado agora vamos voltar lá para o slide para dar sequência à aula e você também pode fazer interação ou moderação que é muito comum com variáveis dummy ó que legal vamos supor agora que além de controlar por sexo eu queira controlar por estado civil além de controlar por gênero se é masculino feminino também quer controlar se é solteiro ou casado vou ter quatro grupos aí possíveis eu vou ter homens solteiros homens casados mulheres solteiras mulheres casadas quantas dames eu vou ter que colocar no modelo se eu tenho quatro níveis quatro categorias três eu vou ter que escolher uma para ficar como grupo base para ficar como controle para não ter colinearidade perfeita não importa não importa qual qual das quatro categorias eu vou escolher para colocar no intercepto para omitir para não mostrar no modelo não tem problema a interpretação vai continuar rigorosamente igual o que vai mudar é a capacidade e a facilidade de eu tecer as comparações né então geralmente a gente deixa como grupo base aquilo que eu quero deixar como base de comparação realmente mas olha olha só o que foi feito aqui estou cruzando salário hora com homens casados mulheres casadas mulheres solteiras controlando pela escolaridade experiência experiência ao quadrado tempo no cargo e tempo no cargo ao quadrado qual que é meu grupo base quem está no intercepto quem que eu não coloquei na equação homens solteiros homens solteiros então esses coeficientes que eu vou achar aqui ó o que que é meu grupo base é quando as duas as damis são iguais a zero casado e gênero é solteiro e casado e gênero é igual a zero isso daí é homem solteiro homem solteiro vai estar no meu grupo solteiro no meu grupo base então esses coeficientes vão ser os fatores incrementais vis-a-vis o meu grupo base olha só rodeio o modelo olha esse coeficiente aqui dos homens casados quanto como que eu interpreto esse cara aqui homens casados controlando por escolaridade experiência e tempo no cargo ganham 21,3% mais ou menos mais do que homens solteiros como que eu interpreto esse coeficiente aqui ó mulheres casadas mantendo escolaridade experiência e tempo no cargo constante ganham 19,8% menos que homens solteiros como que eu interpreto esse coeficiente aqui ó mulheres solteiras ganham mais ou menos 11% menos do que homens solteiros tudo mais constante quanto que mulher casada ganha menos que mulher solteira quanto que mulher casada ganha menos que mulher solteira aí no nosso caso seria 8,8% é isso aí a diferença desses coeficientes aqui ó 8,8% qual que é o problema disso a gente não consegue de bate pronto ver se essa diferença é estatisticamente significativa né então você pode ver de novo aula passada ver como que eu comparo coeficientes dá uma olhada na aula passada ver como que eu comparo coeficientes ou o que você pode fazer para comparar os dois você quer comparar mulher solteira com mulher casada pega um desses dois grupos e coloca aqui no grupo base troca traz homens solteiros por modelo e põe mulher casada ou mulher solteiro na base de comparação aí você vai ver né então você redefine o modelo e põe o grupo base se você quer comparar esses coeficientes e testar a significância estatística deles e põe um desses duas variáveis na sua constante omite não coloca aí no modelo vamos ver então como que a gente considera esses fatores e constrói isso no Excel estamos aqui com o Excel que a gente já vinha trabalhando tá certo então eu vou criar aqui quatro coluninhas um, dois, três, quatro os nossos grupos de interesse então aqui eu vou colocar homens solteiros que vai ficar no nosso grupo base solteiros eu vou colocar homens casados vou colocar mulheres solteiras e mulheres casadas então aqui vai ficar uma dame igual a um se é um homem solteiro então o que eu vou fazer eu vou fazer uma condição vou fazer se fórmula if em inglês se e mando e em inglês é end se mulher for igual a zero ponto e vírgula e casado também for igual a zero então essa dame vai assumir o valor um quer dizer que é um homem solteiro caso contrário zero pronto então ok vou fazer a mesma vou arrastar aqui pra baixo vou fazer a mesma coisa pra homens casados vamos ver igual se if meu comando tá em inglês if aí põe uma condição e end inglês end se a dame da mulher for igual a zero ou seja um homem ponto e vírgula casado é igual a um ou seja é um homem casado ponto e vírgula um caso contrário zero construído nossa dame de homens casados aí agora vamos pra mulher de solteiras então vamos colocar mais uma condição se if aí põe o comando e ou end inglês end se a dame da mulher for igual a um ponto e vírgula e né ela a dame de casado for igual a zero ou portanto ela é solteira ponto e vírgula um caso contrário zero construímos a dame das mulheres solteiras e agora a dame das mulheres casadas então vamos lá igual uma condição se if e ou end meu tá em inglês sou chique end se a mulher for igual a um ou seja mulher ponto e vírgula e se casado também for igual a um tá uma mulher casada fecha aí o parênteses para fechar a condição e ponto e vírgula um caso contrário zero estão aqui nossas dames estão aqui nossas variáveis de controle agora o que que eu vou rodar eu vou rodar o nosso modelinho deixando de fora o grupo meu grupo base igual a gente viu no powerpoint de homens solteiros dados análise de dados regressão minha variável dependente y vai ser lm salário hora minhas variáveis independentes eu vou pegar o grupo de homens casados mulheres solteiras mulheres casadas controles escolaridade experiência experiência ao quadrado tempo e tempo ao quadrado selecionar todo mundo aqui e vou colocar minha saída de dados vou colocar aqui embaixo embaixo do outro que a gente tinha feito ok pronto aqui nossos coeficientes bonitinho tá aí ó igualzinho a gente tinha calculado lá no excel nossos grupos de interesse estão aqui nossos grupos de interesse estão aqui que a gente analisou as nossas dames e aqui o p-valor delas note que tem significância estatística em todas as três as três dames que a gente criou homens casados p-valor é menor que 1% então ele tem significância com 1% a mulher de solteiras tem significância com 5% p-valor é igual 4,82% mulher de casados também tem alta significância estatística significância com 1% aí tá aí rodado o nosso modelinho como que a gente construiu as variáveis dame e já vimos como que a gente interpreta esses coeficientes vamos voltar lá para o Excel é para o PowerPoint eu poderia fazer a mesma coisa de uma maneira mais fácil lembra das das moderadoras que a gente viu como que a gente faz moderação aqui eu tô moderando o impacto do gênero em função do estado civil então lembra a gente vai colocar o regressor a gente vai colocar o moderador e a gente vai colocar também no modelo a interação que é o regressor versus o moderador é o que eu fiz aqui eu rodei o mesmo modelo de outro jeito coloquei se é homem ou mulher aqui o regressor feminino ou masculino o meu moderador se é casado ou não é casado ou casado e não é casado e coloquei uma interação multiplicando multiplicando o fato de ser homem ou mulher com o fato de ser casado ou solteiro então aqui os resultados quanto qual que é meu grupo de controle aqui ó quem tá no intercepto aqui quem tá no intercepto aquele cara que é 0, 0, 0 em tudo quem que é 0, 0 em tudo aqui aqui quem que é 0 no feminino ou masculino homem quem que é 0 aqui no casado solteiro então aqui eu continuo deixando no intercepto homem solteiro então tá pau a pau aqui tá omitido homem solteiro e aqui no modelo que a gente rodou no slide anterior aqui no slide anterior homem solteiro e aqui homem solteiro note que a constante é igual ó é homem solteiro que tá no intercepto quanto mulheres casadas ganham menos que homens solteiros olhando esse modelo aqui ó é mulher é mulher opa se é mulher esse cara é 1 então menos 0,110 é casada é casada opa então mais esse daqui se é mulher casada é 1 também 0,213 é mulher e é casada opa aqui ficou 1 e 1 menos 0,301 se você fizer essa conta você vai chegar em 0,198 que vai chegar nos mesmos 19,8% do resultado anterior de uma maneira muito mais simples então quando a gente quer interagir dummies ver efeitos combinados a gente não vai fazer várias dummies a gente só vai interagir elas a gente vai fazer isso por quê? porque essa variável permite ver de uma maneira mais clara na sua cara é um tapa na sua cara na hora você consegue ver efeito do gênero no estado civil aqui ó por esse cara ser negativo eu já consigo falar que mulher casada ganha menos que mulher solteira o efeito conjunto delas é negativo então quando a gente quer interagir dummies geralmente a gente faz isso daqui ó não vai criar várias dummies combinando elas não a gente só modera feminino casado feminino vezes casado pronto olha só como é muito mais fácil estruturar e fazer as contas com esse modelo no Excel do que o modelo anterior que a gente fez para chegar nos mesmos resultados bora lá para o Excel estamos aqui com o Excel então olha só como é bem mais simples montar esse modelo do que o anterior vou criar aqui três coluninhas com as nossas variáveis mulher a gente já tem está aqui ó mulher a gente já tem se é casado ou solteiro a gente já tem ou casado ou solteiro a gente já tem o que eu vou fazer agora eu só vou interagir mulher com o estado civil com o fato de ser casada ou solteiro casado ou solteiro pronto o que eu vou fazer para interagir é só multiplicar uma variável pela outra a interação está feita está pronto acabou é só isso que a gente precisa fazer agora eu vou rodar nosso modelinho então dados análise de dados regressão a variável Y vai ser o LN de salário está aqui LN de salário selecionei os rótulos X vai ser se é mulher ou não é mulher se é casado ou não é casado se é mulher e é casado ao mesmo tempo escolaridade experiência ao quadrado tempo de carga tempo de carga ao quadrado selecionar todo mundo e vou colocar os nossos resultados aqui embaixo para a gente conseguir fazer as comparações pronto feito está aqui nosso modelinho note note que a constante deixa eu colocar aqui a constante vai ser igual a do modelo anterior e as variáveis de controle escolaridade experiência experiência ao quadrado opa escolaridade aqui deixa eu funcionar corretamente escolaridade escolaridade experiência experiência ao quadrado tempo no cargo tempo no cargo ao quadrado rigorosamente são os mesmos coeficientes para indicar que é o mesmo modelo só que de uma maneira bem mais simples está aqui as nossas variáveis de interesse estão aqui nossas variáveis de interesse estão aqui as estatísticas de teste o erro padrão p-valor das nossas variáveis de interesse novamente todas são estatisticamente significativas o coeficiente da variável mulher é estatisticamente significante com 5% de significância o coeficiente da variável casado né estado civil com 1% de significância e a interação mulher e casado com também 1% de significância p-valor baixinho aí menor que 1% vamos dar uma olhada nesse coeficiente aqui ó o coeficiente de interação interação entre gênero e estado civil o fato de ser mulher e ser casada tem um sinalzinho negativo aí o que o que significa que o fato da ser mulher da pessoa ser mulher e ser casada gera um salário um pouco inferior ou inferior às demais classes aí tá certo essa moderação tem sinal negativo o efeito da interação é negativo agora quanto que uma mulher casada ganha menos que uma mulher solteira lembra que a gente viu no exemplo anterior que era 8,8% mais ou menos então vamos dar uma olhada se a gente chega no mesmo resultado aqui se a mulher é casada essa variável casada assume o valor 1 e se a mulher é casada essa interação também assume o valor 1 se fosse mulher e solteira casado seria 0 e a interação também seria 0 então quanto que uma mulher casada ganha a mais ou a menos que uma solteira vamos somar esses dois coeficientes casado e a interação pronto olha lá os 8,8% tá aí então uma mulher casada ganha mais ou menos 8,8% lembra que isso é logaritmo é aproximado 8,8% a menos que uma mulher solteira mesmo resultado que a gente chegou anteriormente de uma maneira muito mais prática muito mais fácil aí da gente observar os dados vai ficar mais claro isso quando a gente voltar para os slides e analisar esse modelinho mais a ponto vamos lá olha lá pessoal homens solteiros tá no grupo base é quando homens então homens feminino aqui vai ser 0 solteiros o cara não é casado então aqui vai ser 0 e aqui não é nem mulher nem casada é 0 então se eu vou para ele o intercepto é o grupo base e homens casados e aí é homem então aqui é 0 é casado opa aqui é 1 é homem então aqui é 0 0 vezes qualquer coisa aqui é 0 então sobrou para o casado 0, homem casado um incremental sobre o intercepto então vai dar o intercepto aqui mais 2,13 homens casados ganham 2,13 a mais que homens solteiros mulheres casadas mulheres casadas vamos ver aqui mulher casada aqui é mulher é 1 casada aqui é 1 e mulher casada os dois vão ser 1 então vou eu vou somar todos esses efeitos aqui todo mundo é 1 se eu somar todos esses efeitos elas vão ganhar 19,18% a menos que homens solteiros e mulheres solteiras vamos ver é mulher aqui é 1 então considera esse cara é casada não é casada então aqui é 0 e aqui vai ser 0 também é solteiro então mulher casada vai ganhar 11% a menos do que homens solteiros outro exemplo para a gente praticar Kruger em 93 estimou os efeitos da utilização de computadores sobre os salários ele definiu uma variável dummy que chamaremos de comptrab igual a 1 se a pessoa usa computador individual no trabalho outra variável dummy compcasa é igual a 1 se a pessoa usa computador em casa pesquisando 13.379 pessoas da Current Population Survey CPS de 1989 Kruger na sua tabela 4 do seu trabalho obteve os seguintes resultados então ele cruzou log do salário-hora logaritmo natural do salário-hora para dar mais ou menos uma interpretação de variação em percentual com as variáveis dummy comptrab compcasa compcasa e olha uma variável de interação ele interagiu comptrab e compcasa então essa variável de interação vai assumir valor 1 se a pessoa tem computador pessoal no trabalho e também tem computador pessoal em casa os dois juntos beleza então olha só e também colocou outras variáveis de controle aí são controles clássicos para essas regressões de salário educação experiência gênero estado civil e assim e assim vai tá qual que é o grupo base excluído qual que é o grupo base sobre o qual a gente vai testar as comparações são as pessoas que tem 0 nessa dummy e 0 nessa dummy são as pessoas que não tem computador no trabalho e não tem também computador em casa agora olha só quanto uma pessoa tem de incremento de salário se possuir computador no trabalho apenas tá aqui ó mais ou menos 17,7% de incremento e quanto que uma pessoa tem de incremento no salário se possuir computador em casa apenas tá aqui ó 7% de incremento no salário mais ou menos lembra que é uma variação aproximada uma variação logaritmo agora e se a pessoa tiver computador no trabalho e computador em casa além de ter esses incrementos que a gente já comentou esses fatores são positivos né ela também vai ter olha só outro incremento se ela tem computador no trabalho e computador em casa essas duas variáveis são 1 então a interação é igual a 1 portanto tem um fator positivo aí além desses coeficientes tem um fator moderador de interação positiva ela vai ter mais um incremento de salário ainda se ela tiver se ela tiver computador tanto em casa quanto no trabalho então se eu somar esses coeficientes 0,177 mais 0, então vamos lá 0,177 mais 0,07 mais 0,017 isso daqui eu vou chegar em 0,264 ou mais ou menos 26,4% lembra que essa é uma variação em log certo uma variação logaritmo é um valor um pouco alto valeria a pena aqui transformar em percentual mas note que esse fator de interação ser positivo mostra que quem tem computador em casa e no trabalho possui um incremento um extra de salário em relação às demais categorias vis-à-vis contra quem não tem nem computador em casa nem computador de trabalho quem tem computador nos dois lugares vai ganhar todos esses coeficientes de incremento portanto 26,4% mais ou menos variação em log muita atenção para o grupo base muita atenção para o grupo base as nossas bases de comparações são sempre em função do nosso grupo base sempre referente ao nosso intercepto tem que saber quem está no intercepto a nossa variável o nosso coeficiente vai ser sempre em função de quem você omitiu agora vamos ver o seguinte vamos ver qual que é o impacto da escolaridade para homens e mulheres será que eu tenho inclinações diferentes impactos diferentes do nível de escolaridade para homens e mulheres o que eu vou fazer eu vou interagir eu vou interagir o sexo com o nível de escolaridade para ver se um ano adicional de escolaridade para mulher equivale o mesmo no salário que um ano adicional de escolaridade para homem qual que é o intercepto para homem B0 homem aqui vai dar 0 só vai sobrar B0 aqui vai dar 0 aqui não é intercepto aqui é inclinação B0 é intercepto para homem quando um feminino é igual a 0 qual que é a inclinação para homem inclinação para homem esse cara se é homem é 0 esse cara para homem é 0 a inclinação para homem beta 1 qual que é o intercepto para as mulheres B0 mais feminino mais feminino vai ser isso daqui o intercepto para as mulheres quando feminino é igual a 1 e qual que é a inclinação da educação para as mulheres vai ser é esse coeficiente beta 1 mais esse outro coeficiente da interação então aqui é a diferença no intercepto entre homens e mulheres e aqui é a diferença de inclinação da educação para homens e mulheres olha só o que eu quero dizer aqui ó nesse primeiro modelinho o que que acontece dá pra ver que o intercepto é negativo esse cara aqui é menor que 0 portanto as mulheres parecem no primeiro momento ganhar menos que homens agora qual que é a relação de escolaridade para os sexos hein a escolaridade tem uma relação mais positiva com salário ora para homem ou para mulher qual dos gêneros é mais sensível responde mais a escolaridade qual que é mais inclinado qual que responde mais a escolaridade ó esse incremento de escolaridade vai fazer com que quem tenha mais variação de salário homens ou mulheres aqui homens a variação dos homens e aqui eu vou colocar as variações das mulheres e aí a educação a educação está sendo mais importante para homem ou para mulher homem para homem para homem então o que acontece nesse meu primeiro modelinho nesse meu primeiro modelinho de fato as mulheres ganham menos pelo fato de apenas serem mulheres e o impacto marginal da escolaridade é menor para mulheres do que para homem esse coeficiente também ele é negativo no nosso primeiro modelinho tá um ano de educação adicional aumenta mais os salários dos homens do que das mulheres e no nosso segundo exemplo no nosso segundo exemplo o intercepto das mulheres continua abaixo do intercepto dos homens tá aqui ó então o coeficiente ligado ao intercepto das mulheres é inferior ao dos homens só que o que acontece com o impacto da educação para as mulheres vis-à-vis aos homens a inclinação é diferente aqui ao contrário aqui um ano adicional de educação para as mulheres vale mais tem um maior incremento no salário do que para os homens então esse coeficiente para esse modelinho é maior do que zero o fato de você ser mulher faz com que a escolaridade tenha um impacto adicional no seu salário faz sentido? mulher de cara é um então você vai ter um incremento no seu salário aí além da escolaridade que você já tem para os homens você vai ter um adicional aí de escolaridade para o feminino nesse segundo exemplo um ano adicional de escolaridade vale mais para mulher que para homem tem um ponto aqui que se cruzam tem um ponto aqui que o salário das mulheres é igual ao salário dos homens como que a gente acha esse ponto? aqui resumindo mulheres ganham menos que homens para qualquer nível educacional um aumento médio no salário da unidade adicional de educação é menor para as mulheres do que para os homens e aqui mulheres ganham menos que homens para níveis educacionais mais baixos para níveis educacionais mais altos talvez a mulher possa até ganhar mais que homens uma unidade adicional de educação gera em média aumento de salário para as mulheres maior do que dos homens como que a gente acha esse ponto aqui? tem que achar esse ponto para ver se ele é atingível se eu falar que esse ponto é igual a 40 ele não é atingível né? depois de 40 anos o salário se iguala puta ridículo de escolaridade ninguém vai ter 40 anos de escolaridade é só igualar as equações qual que seria a equação para os homens? equação para os homens seria isso aqui seria 0 e aqui seria 0 então a equação para os homens seria beta 0 mais beta 1 escolaridade já para as mulheres seria essa equação completa porque aqui seria 1 e aqui seria 1 então seria beta 0 mais o coeficiente das mulheres mais a inclinação para as mulheres intercepto as mulheres e a inclinação para as mulheres vezes escolaridade iguala os dois estou igualando o salário das mulheres e o salário dos homens esse beta 0 vai anular com esse beta 0 tirei ele da conta aí ficou isso certo? fiz a propriedade distributiva aqui com escolaridade aqui ó multipliquei escolaridade pelo beta 1 e pela inclinação da escolaridade das mulheres aí esse cara vai anular com esse cara sobrou o intercepto das mulheres e a inclinação das mulheres multiplicado por escolaridade isolando os efeitos aí você pega o intercepto das mulheres e divide pela inclinação das mulheres será que esse ponto é inclinação extra das mulheres né pelo fator de interação será que esse ponto é atingível? e aí tem que ver tem que rodar o modelinho e ver e eu rodei o modelinho tá aqui o modelinho tá aqui o modelinho rodado então aqui os coeficientes de interesse olha só a interação a interação ela tem um sinal negativo quer dizer que um ano adicional de educação para as mulheres tem vale menos que um ano adicional de educação para homem o fato de ser mulher conta menos a educação para você do que para os homens só que não tem significância estatística então aqui você não pode concluir que de fato tem uma tem a inclinação né o impacto a questão da experiência ela é diferente para homem para mulher não dá para você concluir isso não tem significância nenhuma estatística note que o coeficiente feminino aqui também é negativo só que ele também não tem significância estatística por que que isso pode acontecer porque tem alta correlação entre essas duas variáveis entre feminino e feminino vezes escolaridade e pela alta correlação o erro padrão foi lá para cima multicolinaridade e pode fazer com que você não consiga mostrar que essa variável que deveria ser negativa estatisticamente significante também não seja mais estatisticamente significante aí você vai ter que fazer um teste F para ver se essas variáveis em conjunto explicam o salário e de fato explicam dá uma olhada na aula passada para ver como que a gente faz esse teste com restrição teste de hipótese múltipla teste de hipótese conjunta aí que a gente viu na aula passada agora vamos para o Excel ver rapidinho como a gente rodou esse modelo e já voltamos para falar sobre variáveis ordinais vamos lá então está aqui com o nosso Excel que a gente já está acostumado vamos lá vamos criar as nossas variáveis de interesse então aqui eu vou colocar a dummy se é de gênero se é mulher ou não é mulher escolaridade a gente já tem eu vou interagir mulher com escolaridade como que a gente faz para fazer essa interação basta multiplicar as variáveis um vezes o outro pronto interação feita agora vamos rodar nosso modelo dados análise de dados regressão nossa variável y vai ser o ln do salário nossas variáveis x selecionei o rótulo aqui nossas variáveis x vai ser a dummy de gênero escolaridade a interação gênero vezes escolaridade experiência experiência ao quadrado tempo no cargo tempo no cargo ao quadrado e vamos colocar o nosso resultado aqui nessa planilhinha vamos colocar aqui embaixo pronto vamos ver o que vai opa vamos colocar aqui embaixo pronto vamos ver o que vai acontecer aí então está aqui rodado rodado os nossos modelos então aqui as variáveis que a gente analisou lá no slide e novamente a significância estatística de cada uma igualzinho a gente viu nos slides vamos voltar agora para o PowerPoint voltando aqui para o PowerPoint vamos falar agora sobre as variáveis ordinais aquelas variáveis que denotam uma ordem uma classificação muito comum por exemplo quando a gente fala de rating quando a gente fala de nível de governança quando a gente tem aquelas escalas de marketing concordo 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 muito não concordo discordo totalmente são variáveis ordinais qualitativas ordinais então para a gente entender como que a gente faz uso disso aí nos nossos modelos vamos fazer o seguinte suponha que a gente gostaria de estimar o efeito do risco de crédito dos países sobre a taxa de juros então risco de crédito aí qual que é a relação disso com taxa de juros taxa de juros então vai ser nosso y e risco de crédito vai ser nosso x para simplificar suponha que a classificação varie de 0 até 4 então 0 a gente tem o pior rating e 4 a gente tem o melhor rating então a gente tem 5 classificações possíveis a gente tem 0 a gente tem 1 a gente tem 2 a gente tem 3 a gente tem a nossa variável 4 também 5 classificações 1, 2, 3, 4, 5 5 classificações de crédito tá? como se fosse por exemplo aqui um triple A por exemplo melhor rating possível vamos chamar essa variável de rating de credit rating CR agora a pergunta é como que a gente incorpora essa variável no nosso modelo de regressão para explicar a taxa de juros uma possibilidade uma possibilidade ainda não vamos falar se está certo ou está errado mas uma possibilidade é incluir essa variável a nota direto no modelo fazer um modelo na qual a taxa de juros aqui é nossa variável dependente y explicada por uma constante vezes beta 1 credit rating a nota de crédito nossa variável x mais outros fatores de controle olha aí tamanho do país enfim PIB população outras variáveis de controle que a gente poderia colocar nesse modelo para explicar a taxa de juros então nesse caso nessa nossa regressão aqui esse beta 1 seria a mudança em pontos percentuais na taxa de juros então esse beta 1 é igual a variação da taxa de juros em função da variação de x ou seja variação de taxa de juros em função da variação do rating quanto que a taxa aumenta ou diminui em função de aumentos quando aumenta uma unidade na classificação de rating mantendo outros fatores fixos certo? já comentamos sobre isso agora é muito difícil seria muito difícil se a gente fizesse isso interpretar os resultados como que eu interpreto essa relação entre rating e taxa de juros desse jeito? por que que seria muito difícil? porque aqui vou fazer nossa tabelinha de rating 0 1 2 3 4 aqui eu tenho uma ordem é uma variável ordinal por que que seria muito difícil interpretar quanto que uma unidade incremental aqui afeta a taxa de juros? pelo motivo que essa variável ela não tem sentido contínuo ou discreto mas sim ordinal eu sei que 4 é melhor que 0 eu sei que 4 é melhor que 1 2 3 mas olha só será que essa movimentação de 0 para 1 é a mesma coisa que essa movimentação de 2 para 3? provavelmente não será que essa movimentação de 2 para 3 é a mesma movimentação de 3 para 4? uma unidade adicional aqui equivale a uma unidade adicional aqui? não não equivale variáveis ordinais não tem esse sentido não tem essa proporcionalidade beleza? então é complicado a gente ter essa interpretação quanto que uma unidade incremental no rating tem relação com aumento ou diminuição de taxa de juros muito complicado pelo sentido ordinal pelo significado ordinal aí nessa situação tá? então aqui sabemos que 4 é melhor que 3 mas será que a diferença de 4 a 3 é a mesma que a diferença entre 1 e 0? sempre quando a gente não tem essa proporcionalidade garantida quando a gente tem um sentido original o que fica melhor para a gente fazer? como que a gente incorpora portanto o risco de crédito no modelo? a gente vai criar uma variável dummy para cada categoria a gente vai criar uma variável dummy CR0 que vai assumir valor 1 se a nota for 0 ou 0 ao contrário a gente vai criar uma variável dummy CR igual a 1 que vai assumir valor 1 se a nota é 1 0 ao contrário a gente vai criar uma variável dummy CR igual a 2 cart rate igual a 2 se a nota for 2 ou 0 caso contrário CR3 se a nota se a nota por 3 assume valor 1 se a nota não for 3 assume valor 0 e CR4 se a nota por 1 perdão se a nota por 4 caso contrário assume valor 0 essa variável dummy. Como eu tenho um, dois, três, quatro, cinco categorias, eu tenho que incluir quatro dummies no modelo para não dar colinealidade perfeita com o intercepto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas quatro variáveis dummy no modelo. Eu vou deixar a pior nota aqui como base de comparação. Eu vou deixar como meu grupo base. Esse CR0 aqui, ele vai ser capturado no intercepto. Então, está aqui nosso modelinho. Eu vou reescrever esse modelo de uma melhor forma, de uma melhor maneira. A taxa de juros vai ser uma função de uma constante mais um coeficiente associado à nota de rating 1, um coeficiente associado a uma dummy que indica a nota 2, um coeficiente associado à nota dummy que indica nota de crédito 3 e um coeficiente associado à variável dummy que indica a nota 4 mais outros fatores de controle. Esses coeficientes, eles vão me dizer quanto quanto a taxa de juros vai responder a mais ou a menos em função desse meu intercepto. Esse meu intercepto seria quem recebeu nota zero aí. A categoria emitida aí é o risco de crédito zero e, portanto, ela é o grupo base. Quando a gente tem variáveis ordinais, o que eu aconselho a fazer é sempre omitir os extremos. Aqui a gente emitiu o zero. Poderia omitir o 4. Aí você ia ter uma interpretação diferente quanto cada uma das notas tem relação com a taxa de juros em comparação com a nota 4. 4, tá? E aí fica passinho de interpretar quando a gente coloca os extremos. Fica muito molezinho de interpretar. Então, vamos supor que esse cara aqui fosse menos 1. Então, quanto melhor a nota de rating aqui, menor a taxa de juros. Então, se a avaliação de crédito aí é 1, você vai ter menos 1 ponto percentual de taxa de juros em função a um país que tem taxa de juros zero. Então, vamos supor que esse indicador aqui fosse menos 2. Seria... O que que isso seria... Como que a gente interpreta esse coeficiente CR2 igual a menos 2? Se a avaliação de crédito do país é 2, esse país vai ter dois pontos percentuais a menos taxa de juros em média do que um país que tem nota de crédito zero. Se esse cara for menos 3, quer dizer que um país que tem nota de crédito 3 tem três pontos percentuais a menos taxa de juros na média do que um país que tem nota de crédito zero. E 4, mesma coisa, você poderia fazer que esse coeficiente é menos 4. Um país que tem nota máxima de crédito ele tem 4 pontos percentuais a menos de taxa de juros do que um país que tem a pior nota de crédito. Nota de crédito zero. Facinho de interpretar. Então, para concluir, não pode errar isso, não pode esquecer isso. Sempre quando a gente tem uma variável qualitativa ordinal que denota ordem, a gente tem que criar variáveis dummies para cada categoria, incluí-las no modelo, sempre omitindo uma que vai ser a nossa base de comparação. Sugiro sempre omitir os extremos. Olha um exemplo bem engraçado que a gente encontrou aí para falar sobre variáveis qualitativas. Hammer Mesh e Beedle em 1994 usaram indicadores de boa aparência, vulgo, beleza, boa aparência física em uma equação de salário-hora. O que eles gostariam de saber? Eles gostariam de saber se o fato de você ser considerado bonito ou feio influencia o salário que você recebe. Cada pessoa da amostra foi classificada por um entrevistador quanto aparência, utilizando uma escala de cinco categorias. Feia, beleza comum, média, bonita e muito bonita. Como pouca gente se classifica aí no meio, o que eles fizeram? Eles pegaram os dois extremos, feia e comum e bonita e muito bonita para classificar as pessoas como feias no extremo inferior e bonitas no extremo superior. Os dados foram coletados a partir da Quality of Employment Survey de 1977 e os dados estão apresentados aqui. Note que ele rodou a regressão, eles rodaram a regressão tanto para homem quanto para mulher, separaram, rodaram dois modelinhos. Então, note que quem tem beleza ou quem foi considerado, óbvio que classificação de beleza é subjetivo, colocaram alguém para avaliar aí. Note que o coeficiente é negativo e significamente, estatificamente significativo quando a gente fala de uma beleza abaixo da média. Portanto, controlado por outros fatores clássicos de salário aí, quem tem, quem foi considerado ter beleza abaixo da média tem menos salário de quem quem é médio, tem uma beleza média, por exemplo, a classificação omitida foi a classificação média. Agora, quem tem uma beleza acima da média, aqui a gente também consegue entender isso, controlando pelos demais fatores clássicos de salário aí, parece que tem um incremento de salário, o coeficiente é positivo, entretanto, esse coeficiente positivo para quem tem beleza acima da média em relação ao salário, não foi estatisticamente significativo, tá? Mas quem tem, quem foi considerado feio aí, parece nessa pesquisa que ganha menos de quem não é, não foi considerado feio. E esse resultado, novamente, foi estatisticamente significativo, com 1% aqui para homens e com 5% aqui para as mulheres. E para fechar, é muito comum nos estudos econométricos em finanças, contabilidade, administração, que a gente inclua efeitos fixos de tempo, por exemplo, ano, trimestre, mês, e também efeitos fixos de empresa, de firma, nos nossos modelos econométricos. O que é um efeito fixo de tempo? A gente vai criar uma dame. Então, vamos supor que a gente tenha uma base de dados de 10 anos, por exemplo, de dados. Então, a gente vai criar uma dame, por exemplo, uma dame para ano de 2020, vou colocar um se o ano de 2020 do dado que eu estou pegando, no zero se não é de 2020, 2019, um se é 2019, zero se não é 2019, 2018, a mesma coisa, esse incessivamente. E a gente, óbvio, omite um dos anos para ser o seu grupo base e coloca no modelo. Por que a gente faz isso? Justamente para controlar efeitos fixos e específicos que ocorrem em determinados períodos, por exemplo, crise, covid, pandemia, tecnologia, tá? Então, cria uma dame por ano e para cada ano você cria uma dame, omite um dos grupos e coloca no modelo. E também a gente pode criar, é bem comum que se faça isso, efeitos, controles fixos por empresa, por firma, para justamente controlar fatores fixos, constantes, específicos de cada empresa. Algumas empresas têm características específicas que devem ser controladas. Então, como que é feito isso? Você vai ter uma base de dados com dados de diversas empresas e o que você vai fazer? Para cada uma você vai criar uma dame e coloca essas dames no modelo. Um, se a empresa é essa que você definiu, zero ao contrário e assim sucessivamente. Por exemplo, o que é um fator fixo de empresa? Setor. Setor é uma característica fixa da empresa que não muda em variante durante os anos. Então, cria uma dame por empresa incluindo o modelo. Sempre deixa uma de fora para ser seu grupo de controle. E uma vez que você controlou por empresa, uma vez que você fez o controle fixo por empresa, por firma, não é necessário controlar por nenhum outro fator que não varia em relação ao nível empresa. Por exemplo, setor. Você colocou os controles de empresa, não precisa mais controlar por setor, por segmento, tudo isso, porque vai dar colinearidade perfeita com as dames que você criou de empresa. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro o que a gente está falando de formas funcionais e variáveis qualitativas. Então, nos vemos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Até mais. Tchau, tchau.